Seja bem-vindo ao podcast Eu Vivo de Música. A ideia aqui é sempre trocar um papo com pessoas que trabalham com música, que tem o seu ganha-pão com a música, sejam radialistas, técnicos de som, produtores musicais, músicos, professores de música. E hoje eu vou falar com ela, que é formada em produção musical, que escolheu um nicho dentro da produção musical para trabalhar, trabalha com edição de áudio e que agora está lançando o seu primeiro curso de edição, que chama Edição Ninja. Minha amiga Karen Ávila. Cadê você, Karen? Deixa eu ver. Aqui. E aí, tudo bom? Oi. Oi, pessoal. Como é que estão as coisas? Prazer estar aqui. Que honra. Ah, está meio esquisito, né? Né? Escondida. Estamos indo aí, mas está esquisito. Nossa, demais, né? Para a gente que está acostumada a... Eu não saio tanto de casa, mas eu estou acostumado a... Por exemplo, agora eu estava começando a fazer jogging, né? Começar a sair para andar, para perder peso, perdi 13 quilos e tal. Agora eu já devo ter recuperado uns 5, né? Fácil, porque... Não posso sair de casa, entendeu? Eu já ganhei 5. Já ganhou 5. Eu devo ter recuperado já. Pô, legal. Cara, e desde que eu fiz esse podcast, eu pensava em bater um papo contigo, porque eu acho que a tua trajetória é muito legal, assim, e pode servir de modelo para muita gente. Porque é até uma coisa que eu estava conversando contigo. Eu falo de fazer um podcast, o pessoal pensa assim, pô, fala com o Liminha, né? Fala com o Rick Bonadio, fala com o Dudu Borges, né? Fala com a galera que já fez um monte de trabalho, que está aí com sucesso há muitos anos e não sei o quê. Eu falo, pô, legal. Eu adoro falar com essas pessoas porque tem muita história. Eu fiz com o Tadeu Patola, por exemplo. Nossa, a gente lembrou de um monte de coisas, assim. É um cara que tem uma carreira como músico e como produtor desde os anos 80. Então é legal pra caramba. Só que, assim, é muito distante da realidade da maioria das pessoas. E o que eu acho legal da tua trajetória é que ela é mais próxima, entendeu? Uma coisa que é mais palpável. Você diz assim, pô, pra eu chegar onde o Liminha chegou, pô, o cara já tocava nos Mutantes nos anos 60, né? Quer dizer, fica meio complicado, né? 60, 70 e tal. Fica meio complicado. Mas, assim, pô, você trabalha profissionalmente. A gente estava conversando há quanto tempo? Uns oito anos, você falou? Oito anos. Comecei, assim, engatinhando em 2012, 2013, que foi de verdade. Então aí tem sete, oito anos só. Tá. Você começou na música como? Você começou tocando? Como foi a coisa? Não. Peraí, então. Primeiramente, quero falar que é uma honra estar aqui no seu podcast. Legal. Muito obrigada, eu tô até meio nervosinha aqui, ó. Não precisa. Tô acostumada a gravar, tô acostumada a gravar, mas você apresentando aí, fiquei até um pouco nervosa. Mas aí, assim, eu sou apaixonada por música desde que eu me lembro por gente. Sim. E minha mãe me levava na igreja, eu queria ficar perto da banda, queria ver. Porque sempre gostei disso, sabe? Aí ela me deu um violão tonante pra eu aprender, comecei a tocar com sete anos. E foi assim. Aquele sofrimento tonante duro. Foi. É, duro. Machucava os dedos, tudo. E eu sempre, enfim, sempre fui muito apaixonada por música. Escutava os discos, eu gostava de ler os encartes e sonhava em conhecer aquelas pessoas que estavam ali nos nomes, sabe? Legal. Coisa assim, diga, de criança mesmo, de sonhadora, né? Mas, claro que música não é uma coisa que os pais desejam pros filhos. E aí... Só que em casa, que assim, só que em casa o pai gosta também. Ai, que sorte. Lá em casa, não. Meu pai falou, vai trabalhar de telemarketing, vai, sei lá, entendeu? Inventa qualquer coisa, esquece o negócio de música aí. Meus pais no começo também não gostavam, depois eles aceitaram, mas não gostavam. É, pois é. Meu pai, assim, até hoje, eu acho que ele não aceita muito bem. Minha mãe hoje tem orgulho. Entendi. Mas no começo, eu queria me matar. E aí, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas com design gráfico. Nada a ver com música. Sempre gostei muito também. E aí foi design gráfico e laboratório fotográfico e tal. Fui até com 18 anos, entrei na faculdade de design gráfico, lá na Embi. E é o mesmo campus, digamos, o campus de artes e arquitetura, né? Certo. Entrei lá para fazer design gráfico e acabei conhecendo o curso de produção musical lá. Porque era tudo o mesmo campus e era um campus horizontal, então todo mundo se cruzava. E eu vi o pessoal carregando um amplificador para cima e para baixo. E eles tinham uma aula de teoria lá que tinha que tocar flauta. E eu me lembro de eu estar na aula de Photoshop e eu vi eles estudando para a prova, tocando flauta doce. E eu, nossa, eu queria estar ali. E, tipo assim, na aula de, sei lá, logotipo, o pessoal destrinchava os logos, né? E eu pensava, nossa, imagina poder destrinchar uma música. Tudo fazia esse paralelo, sabe? Eu, assim, eu, meu, eu tô no lugar errado. E isso foi me causando ansiedade. Eu passei muito mal. Nisso meu avô faleceu. Enfim, eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico e eu não consegui mais sair de casa. Caramba. E eu tinha 18 anos. Eu fiquei um ano e meio sem sair de casa. Uita. Assim, eu colocava o pé para fora, eu suava frio, achava que ia desmaiar. Isso é uma coisa terrível. Eu estava conversando ontem com a Alice, né? Eu falei assim, se diagnosticar mesmo, todo mundo é maluco, né? Se for, né, for atrás. Eu falei, até que a gente tá bem, né? A gente é um pouquinho menos, né? Nossa, tá foda. É, ou então pelo menos ter noção que é doido já ajuda muito também, viu? É o meu caso, é o meu caso. É, é o meu também, porque antes eu não sabia. Depois que eu descobri isso, que eu fiz o tratamento, eu fui fazer o tratamento com 19 anos. Então, assim, por um ano, eu fiquei sem saber e meus pais falando, ah, é frescura, é falta de apanhar, sabe? Foi nesse nível, assim. E tipo, ah, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e eu não conseguia. E aí, eu falei, bom, então vou passar no psicólogo, né? Minha mãe é servidora pública, então eu podia, eu tinha acesso ao servidor público também. Legal. E aí, eu fiz tratamento lá, isso quase fazendo 20 anos. Então, assim, eu tinha 18 anos, com quase 20 anos que eu fui me tratar. Isso era em outubro. Aí, diagnosticou tudo. Aí, foi reacendendo a vontade de viver, né? E aí, ela falou, meu, você tem que fazer essa faculdade de produção que você quer, que você tá sonhando com ela desde sempre e tal, vê, conversa com seus pais e tal. Aí, minha mãe viu que não ia ter outro jeito. Se ela quisesse me ver saindo, tendo uma vida normal, ia ter que me ajudar com isso, né? E foi onde ela cedeu. Se não fosse a doença, talvez, ela não faria isso. Entendi. Porque não era o que ela queria, né? Ela queria uma advogada, uma médica, né? Mas aí, por causa, acho que a doença pegou muito, assim. E eu não tomava remédio até então. E aí, virou, né? Virou o ano, eu comecei o tratamento em outubro. Virou o ano, em janeiro, começaram as aulas. E imagina, eu tava um ano e meio sem pôr o pé pra fora de casa. De repente, a rotina de ter que ir todo dia. Nisso, eu já arrumei estágio num estúdio que não existe mais. E aí, então, eu tava estudando e trabalhando. Da noite pro dia. Eu despiroquei. Nossa, eu despiroquei. Fui parar no hospital. A pior crise da minha vida, isso foi em março, mais ou menos. E desde então, desde então não. Aí, eu fui no médico, né? No pronto-socorro, tudo. Aí, eu tive que tomar remédio pra eu continuar. Eu fiz o primeiro semestre da faculdade dopada. Os professores nem sabem disso. Loco, né? Mas é engraçado, porque o remédio, quando você precisa, ele não te deixa doido. Ele te deixa equilibrado. É o contrário, né? Você fica até mais atento, mas é outra história. Foi o que salvou, porque senão eu sozinha não teria conseguido. Mas aí, eles colocaram um prazo. Ó, em junho você sai do remédio. Aí, e eu mantive. Até hoje eu não preciso mais de remédio. Que bom. Tá bem controlado. É, foi só pra essa época mesmo. E a faculdade foi um período muito legal. Foi um período muito legal. Claro, tem suas ressalvas. A gente pode conversar isso depois. Legal. Tem suas ressalvas. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas eu posso falar um pouquinho mais também. E em 2011, encerrou a faculdade e eu fiz o seu workshop. Eu te conheci na faculdade. Eu fui pra fazer uma palestra. Foi. Eu tava mais perdido do que cego em tiroteio. Porque, meu, aparecem umas coisas que não tem, é surreal, né? Essa semana também falaram assim, olha, tem um negócio na Jovem Pan, é uma mesa redonda sobre a música nesse período de pandemia e tal, não sei o que. Eu falei, ah, ok, vamos fazer, né? Aí cheguei lá, tava eu, tinha uma mulher chamada Joana, que ela trabalha com eventos, eu acho que é eventos artísticos no geral, não é música exatamente, e o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, essa situação da faculdade foi meio assim, me chamaram pra dar uma palestra lá, eu fui lá pra dar palestra, sem pauta, sem nada, e fui conversar com a galera, né? E eu não sabia, eu não sabia, inclusive, porque assim, quando eu falo em produção musical pra mim, eu penso na minha parte, que é o estúdio. E a faculdade não é só o estúdio, ela fala de produção de show, de tudo, né? É muito abrangente. Então, assim, eu tava falando com o pessoal que eu acho que, eu tava tipo assim, falando com as pessoas, pensando que eles tão pensando em estúdio, e às vezes o cara trabalha com show, não tem nada a ver com a história, né? Isso aí foi que ano que... Ah, mas eu acho que o foco dos alunos foi em 2011, isso. 2011, tá. É, porque foi logo nessa sequência que você foi no workshop. Isso, aí em dezembro, eu lembro que foi um pouco antes do meu TCC, um pouco depois, eu fiz o seu workshop. Mas só dos alunos, assim, o foco dos alunos eu acho que é tudo estúdio, apesar do curso ser muito abrangente, o foco de todo aluno ali eu acho que é estúdio. Eles deveriam abrir, né? Fazer um mais voltado pra show e outro mais voltado pra estúdio, porque acaba não sendo tão... Acaba não indo muito a fundo na coisa, né? Por causa disso, né? Porque é muito assunto, né? Exatamente, não vai a fundo em nada, essa é uma grande ressalva, mas ao mesmo tempo abre os olhos pras várias possibilidades também, né? Se a gente for só com um pensamento só de estúdio, acho que fecha a possibilidade do resto, enfim. Mas aí o que eu queria mencionar que é importante é que aí no final de 2011, dezembro, se eu não me engano, 3 e 4 de dezembro, fiz o seu workshop dia a dia no estúdio lá no Midas, lembra até o dia, ó, pra você ver. Eu lembro porque eu faço aniversário dia 2. Ah, ok. Eu pedi de presente. Você lembra? Eu pedi... Você lembra qual workshop que foi? Terceiro, quarto, alguma coisa assim? Você lembra? É, terceiro ou quarto? É, eu lembro que foi um dos primeiros. É, 2001, 2010 foi o primeiro, finalzinho de 2010 foi o primeiro que eu fiz. É. Lembra quem tocou bateria? Foi o terceiro. Ai, não. Não? Lembra quem tocou alguma coisa, quem cantou? Foi o Caio. Ah, o Caio cantou em vários, né? O Caio cantou em vários, não dá pra saber. O Caio cantou, tocou guitarra, ele fez um monte deles. Ó, quem tocou guitarra foi o Bruno. Ah, então foi o... Do grupo que tem Londres. Foi o... O quinto. Quem tocou bateria foi a Nina. Ah, foi o quinto. Foi a Nina Pará. Ou não? Será que foi esse? Será que foi uma mulher? É. A única mulher que tocou bateria. Talvez. Eu acho que é, é verdade, eu acho que foi uma mulher, é verdade. Foi a Nina que fez a bateria. A Nina, ela é duplicata, né? Tem a Nina e a Tatiana, que elas são gêmeas. Inclusive a Tatiana foi lá e eu conversei com ela achando que era a Nina e ela saiu depois. Até hoje. Eu vou ficar sabendo, tipo, três anos depois que a Nina passou. Eu falo, você sabe que você conversou com a minha irmã dentro do estúdio, né? Eu falei, não. Eu pensei que era ela. Então, na época, elas tinham o mesmo corte de cabelo e tudo. E as duas tocam bem, meu. Uma toca a bateria, outra toca a guitarra. Eu vou chamá-las depois pra conversar aqui, porque também vivem dos seus instrumentos e tudo mais, né? E fazendo música instrumental, fazendo... Legal demais. Mas, enfim, uma coisa que eu achei legal ali... Não, não, não. Pera aí que eu quero concluir. Ah, ok. Não, porque assim, eu tinha acabado de fazer a faculdade. Sim. Era, tipo, a semana do meu TCC. Ou foi um pouco antes, ou foi um pouco depois do seu workshop. E no seu workshop, eu descobri a edição. Foi no seu workshop. Ah, é? Não tinha na faculdade? Não tinham falado sobre isso? Ah, ah. O louco. Por isso que eu tive que te parar pra mencionar isso, que é muito importante. Que legal. Quer dizer, eu acabei com a sua vida, né? Basicamente é isso. Foi, mais ou menos. Horrível, né? Foi no seu workshop, que aí você gravava a bateria, editava, e gravava baixo, editava, e tal. E na faculdade não era mencionado isso. Tipo, não teve... Ou se passaram, passaram muito rápido por isso, não frisaram a importância, entendeu? De se editar e tal. Entendi. Porque assim, os professores lá são, é um pouco do jazz, são mais voltados pro jazz, na verdade. Pessoa mais purista, né? Então tem muita essa coisa. É, entendeu? Então eu acho que isso influenciou o fato deles não falarem de edição. E eu fiquei em choque. Eu lembro que até perguntei pra você no final, que já tinha masterizado a música, tudo, no segundo dia. Falei assim, nossa, mas edição é importante mesmo? Por que que tem que editar? Eu perguntei alguma coisa assim pra você, e você explicou, ah, pra dar o punch, ah, pra todo mundo tocar bonitinho, o pessoal melhor, você explicou, assim. E eu, aquilo ali foi a faísca. Ah, que legal. Legal demais. É. Bom saber. Bom saber. É verdade. É, porque o lance, assim, o que eu acho muito complicado de ensino, no geral, e eu tenho, assim, um certo cuidado com isso, é pra não puxar a sardinha pra um lado só. Entendeu? Porque, é... Putz, eu, por exemplo, eu gosto de mixar no computador. Eu me sinto mais à vontade hoje mixando no computador do que numa mesa. Se eu tiver que optar, eu vou pro computador. Opção minha. E eu mixei em mesa durante, sei lá, 15 anos, praticamente, constante, né? Mas eu prefiro hoje fazer no computador. Ah, isso quer dizer que o computador é melhor? Não, quer dizer que eu prefiro mixar no computador. Eu tento sempre insistir nesse ponto, porque é muito ruim você fazer a pessoa fazer o teu gosto, entendeu? E com o ensino é muito fácil isso acontecer. Não, esse aqui que é o software bom, né? Mas por que que esse é o software bom? É o bom pra você. Tem cara fazendo coisa boa com outros, né? Então, é meio complicado. Mas o que eu ia falar, que o que eu achei interessante, nessa própria palestra que eu dei, você foi bem participativa, você perguntou bastante. Depois você foi lá pro workshop. Depois eu encontrei contigo de novo no Unacena. Você tava trabalhando lá no Unacena como assistente. Sim, sim. Ficou quanto tempo lá? Quanto tempo lá? Ah, eu fiquei uns três meses, quatro. Por aí. Eu pensei que tinha sido mais tempo. É. Não, foi pouco. Porque eu fui fazer um workshop lá mesmo, você tava como assistente. É. E isso eu achei uma coisa legal, porque o que acontece? Uma coisa é você fazer a faculdade, outra coisa é você continuar no ramo, né? Assim, pouquíssima gente continua. Eu não sei se o Pedrinho era, o Peter era da tua turma lá? Não, não, não. Não. Então foi uma outra palestra. É depois, eu acho que ele é de depois. É, foi uma outra palestra que eu fui dar e o Pedrinho fez. Que o que eu saiba daquela galera de lá, que eu lembro, é você e ele que continuaram. Entendeu? Que o Pedrinho saiu do Midas essa semana, né? Ele trabalhou no Midas seis anos e tal. E você e ele que continuaram. E é difícil, é difícil. Falei com a Marina, que não é da tua turma também, que se formou lá também, me levou pra fazer uma palestra. E ela tá trabalhando com desenho, com outras coisas também, entendeu? Embora seja musicista e tudo mais. É muito difícil. E você continuou, você insistiu na cagada, né? De continuar na música. Na cagada dupla, né? Na música e na edição. Na edição. Cagada dupla. Exatamente. E aí você fez esse trabalho, como você tava falando, você assistiu o workshop, aí você foi pra cena pouco depois, não foi? Foi, foi uns seis meses depois ou menos, eu já tava lá. Ah, então. Então deve ter sido o quinto workshop mesmo, porque o que eu fiz lá foi o sétimo. Algumas coisas eu ainda lembro, a memória ainda funciona pra algumas coisas, não muito. Mas lá foi o sétimo, isso eu lembro bem. E aí depois, pra onde que você foi? Você foi trabalhar já pra produtores? Como é que foi a coisa? É, uma coisa foi levando a outra, né? Lá no Nascena eu conheci o Gaioto. Sim. Porque eu tava de assistente, ele tava na sessão e a gente manteve contato, né? Porque eu sempre tive essa coisa com sertanejo. Assim, meus pais são da roça, tudo. Então eu cresci ouvindo moda de viola. Às vezes é de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Então assim, o meu estilo é sertanejo mesmo. E era meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? Que é o que ainda dá dinheiro, né? É o que você gosta e ainda dá dinheiro. Então eu sempre foquei nisso. Falei, eu quero trabalhar com sertanejo e tal. E aí ele foi gravar uma voz. Foi o produtor, foi a cantora também. E eu quis acompanhar, eu sou dessas, né? Ai, que nem o seu workshop. Ai, eu quero trabalhar no workshop do Paulo. Pedir pra me escalarem. Então eu sou dessas. E aí eu fiz contato e tal. E isso foi em 2012 ainda, mas a gente mantendo o contato. E em 2013 ele me contratou. Aí eu fui direto pra lá. Fiquei dois anos montando sessão pra ele. Recebendo aqui, editando. O Ale Gaiota é um dos responsáveis do som atual do sertanejo, né? É um dos caras que moldou aquele som, né? E cara, muito bom, muita gente boa. Eu batia papo com ele pela internet. Um dia eu falei, pô, quero conhecer aí. Fui lá, passamos uma tarde batendo papo. Gostei muito dele. Aí você ficou dois anos lá com ele. Dois anos. E aí disso, passei pra outro produtor. E aí disso, aí eu fui pro Pepato. Que é outro produtor, né? O dos grandes. Faz Marília Mendonça e tal. É, o Pepato... Aí eu fiquei uns dois anos também. Conheci o Pepato quando ele trabalhava com o Ivan. O Ivan Miasato. Sim, sim. Eu mixei um disco do Resgate lá. Gravamos e mixamos um disco do Resgate lá no estúdio do Ivan. E ele ficava na parte de arranjos e tudo mais. Sim. No estúdio. E o... Agora, por exemplo, você trabalhava com o Ale. Como que era o procedimento, por exemplo? Chegava um material pra ele mixar, passava primeiro por você, você preparava tudo e mandava pra ele mixar? É isso? É. Isso mesmo. Muitas vezes editava antes também. Ah, tá. Muitas vezes. Não era... Entendi. Eu pensei que você fazia edição também. Então, quer dizer, você fazia mais preparação até do que edição lá. Não, assim, às vezes se a música chegava editada, eu só montava. Tá. Mas a maioria das músicas não. E fechava muito o DVD também, né? Então eu já fechava o pacote. Edição, mix. Aí eu editava, montava, mandava pra ele. Aí tipo assim, ah, tá faltando violão. Ó, vê aí com o violonista. Karen, resolve aí. Ó, tá aqui o contato, vê aí, fala pra ele te enviar. Então era assim. As buchas ficam na tua mão. É. Legal. E esses DVDs de sertanejo, muita coisa refeita, né? Muita coisa é feita depois, né? Ou antes. Ou antes, é. Eu já peguei situações dessas também. O cara prepara tudo, grava em estúdio tudo direitinho. Aí vai ao vivo, toca ao vivo, mas usa aquela gravação que foi feita em estúdio, né? É, exatamente. Geralmente, geralmente é a... Pode, pode falar, pode falar, desculpa. Geralmente, o que vai valendo do dia é a batera, o baixo e a voz. Baixo também, baixo também geralmente vale. Baixo também, é. Mas é engraçado que hoje isso é mais aberto. As pessoas falam com menos pudor desse tipo de coisa, né? Mas assim, o Kiss tem um disco que chama Alive, que é de 75, que é um disco assim, que fez a carreira deles. Eles lançaram três discos, não aconteceu muita coisa. Quando lançaram esse Alive, vendeu, foi disco de ouro, disco de platina, platina dupla. Ali que a banda cresceu mesmo, 75. E o disco é praticamente todo de estúdio, né? Ficou as falas, entendeu? E alguns pedaços que eles pegaram de público, eles enxertaram em umas partes e tal. E o Frampton Comes Alive também, que é da mesma época também, que é do Peter Frampton, que também vendeu horrores assim. Mesma coisa. Um disco praticamente de estúdio, entendeu? E na época tinha um pudor com isso, né? O pessoal não falava... Hoje é bem mais aberto, né? Eu acho interessante isso, assim. Não que eu ache legal, eu acho interessante. Hoje eu até fiz, eu até fiz o último DVD do Henrique Juliano, eu documentei tudo, a gravação toda, mostrei tudo antes e falei, ó, na hora do show os músicos dublam, expliquei tudo. Claro que eu pedi autorização pra fazer isso, porque justamente tem essa questão aí, e será que pode falar, será que não pode? Mas é isso, todo mundo já tá sabendo, então não tem problema. Eu documentei todo esse processo. Porque é engraçado você ver, assim, por exemplo, muitos dos sucessos de sertanejo, não só de sertanejo, de forró também, eles são gravados ao vivo como primeira gravação. Não é que a música era um sucesso e aí foi gravada ao vivo. E aí o cara grava, primeira vez que ele tá gravando, e o público tá cantando tudo, né? Cantando a música inteira. Peraí, rapaz, não me engana tanto assim, né? Então, eu lembro de situações de a gente levar, tipo, fã clube, né, 40 pessoas pra dentro do estúdio, aí grava o público cantando, cada um com a letra na mão, e gritando gostoso e aquelas coisas todas, né? Aí depois faz a dobra, depois faz a tréplica, ok, três canais aqui da galera, a gente, né? Então o pessoal acha que tudo é ao vivo, né? Ao vivo é mais difícil. Não é ao vivo exatamente, né? O que o pessoal faz, assim, no sertanejo é liberar a voz e violão antes, do refrão. Ou pelo menos a primeira, o primeiro verso até o refrão. Porque aí o pessoal já chega conhecendo. Sim. É uma coisa que tem feito também. É uma forma. No Midas a gente era um pouco conservador nesse sentido. Eu lembro de um DVD do CPM 22 no Hangar, por exemplo, que a gente refez três guitarras só, porque uma quebrou a corda, eu não lembro se duas quebrou a corda e uma desafinou, ou duas desafinaram e uma quebrou a corda, uma coisa assim. Mas foi só o que foi refeito. Voz, batera, tudo do dia. Entendeu? Tem edição, não edição milimétrica, porque não é tocado com clique, né? Então tem edição assim, o cara pegou um sol sustenido, era um sol aqui, a gente pega de outro lugar e copia e tal. Coisa nesse sentido tem. É afinação de voz e tal, mas é a performance do dia, né? A gente tinha um certo pudor com isso na maioria dos trabalhos. Posso dizer que 90% era feito assim. Já no meio do sertanejo não tem, não. O pessoal faz. E dane-se. E dane-se, tá tudo certo. Tá funcionando, né? Pra quem mexer. É, tá funcionando, justamente. E porque assim, tem uma questão, que envolve muito dinheiro. A todo aquele equipamento de luz, de palco, de segurança, de tudo, né? Então se ficar voltando toda hora, não vai funcionar muito bem. Sim, sim. Então já garante, já... Isso ao vivo é terrível. O acústico do Charlie Brown tem uma música com o pessoal do RZO e tal, que é um rap que tem, sei lá, sete minutos, ela é longa, né? E o pessoal entrava no meio da música, tipo em três minutos e tanto, e era uma entrada meio esquisita lá, e o Sandrão toda hora que ia entrar, dava merda. Entra... Ih, errei. Peraí, peraí, volta, volta. A gente fez, eu não sei se foi sete ou oito takes da música, no show, o público já tava assim, né? Todo mundo desanimado. É muito ruim isso. Pois é. Mas ficou muito bom. No final ficou muito bom. Mas ali no... Dentro do caminhão de som, você via todo mundo branco assim, tipo caramba, tal, não sei o quê. Porque quando deu certo, a gente tinha um talkback com o pessoal do caminhão do vídeo, né? Você só ouvia no talkback, aaaah, tá todo mundo festejando, sabe assim? Tipo, até que enfim, deu certo. Porque tava todo mundo... Fora que cansa os músicos também, né? Tudo, tudo. Tava todo mundo tenso, né? Todo mundo tenso. Ih, não vai rolar, não vai rolar. Imagina, né? Convidado. Tu não é que é uma música que podia jogar fora assim, né? Mas essa foi bem tensa. Eles tinham feito os ensaios, e os ensaios sem a galera, entendeu? Então foi só... É pra sacar, pra marcar câmera, essas coisas, e foi, né? Aí quando chegou a galera, deu esses problemas. Porque não era uma música deles, entendeu? Então não tinha tanto ensaio, não tinha muita coisa. Mas foi bem... E esse acústico também a gente refez pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Eu adoro esse acústico. Ah, é muito legal. Foi um violão de doze que desafinou em umas duas músicas. Que violão de doze é difícil de afinar mesmo. É um baixo que o champinhão tocava, tipo, na 15ª casa, umas coisas, e com corda solta também. E baixolão não afina, né? Então a gente teve que fazer, afinar pela região e gravar de novo no estúdio e tal. E uns três ou quatro trechinhos da voz de chorão. O resto, entendeu? Foi o do dia ali também. A gente tinha um certo pudor com essas coisas. Mas voltando a falar, então, quer dizer, você trabalhou pro Gaioto. Quem que foi esse outro produtor que você trabalhou no meio do caminho? Foi o Ricardinho Lopes. É de sertanejo também, gospel. Hum, legal. E aí depois pro Pepato. Pro Pepato. E aí você montou a sua empresa. É. Eu já tava no Pepato, aí eu montei. Montei lá, ainda assim. Quantize Audio. Isso. Ou Quantize Audio. Ah, eu chamo em português. Mas o legal é que funciona em inglês e, quem sabe, expandir internacionalmente. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que você teve a ideia de partir, de especializar em edição? Entendeu? Porque assim, você poderia ter saído do Pepato e, sei lá, e ter continuado. Você mixa, você grava. Você tem condição de fazer isso tudo. Produzir e tudo mais e tal. Mas assim, o que te levou a especializar em edição mesmo? Tá, foi lá atrás, em 2012 mesmo, eu, tipo, querendo fazer contatos, né? Tava procurando trabalho, querendo fazer contatos e tal. Aí eu pedi pra um engenheiro que tava produzindo, pra eu poder assistir a gravação dele e tal. E aí ele deixou. E aí eu fui no dia que já tinha gravado a bateria. Então eu tinha gravado a bateria no dia anterior. Ia chegar já pra gravar baixo, guitarra, etc. E aí o assistente dele levou pra casa as baterias pra editar e chegar já do jeito, né? Certo. E aí quando a gente chegou de manhã no estúdio, ele foi conferir as baterias e ele não gostou. E achou ruim e tal. Ficou bravo com o assistente. E aí eu pensei, olha, tá aí um negócio, né? Se eu editar bem, eu posso ser assistente. É aí que tá também. É a mesma coisa com o sertanejo. Sempre encasquetei com esse negócio de ser assistente. Por quê? Porque eu sem experiência, sabe? Sem, sei lá, sem ter dinheiro pra montar um estúdio. Eu não vou me lançar como produtora. Entendeu? Eu tinha que pegar experiência. Então a gente pega experiência como assistente. Isso que sempre foi na minha cabeça, assim. Legal. E aí, então, eu sempre tive esse foco em ser assistente. Né? Em trabalhar pros outros e ganhar experiência. Tipo assim, eu li num livro uma vez, do Kim Kawasaki, acho que chama. É um cara aí, parece que é sócio da Apple, do começo da Apple e tal. Livro de empreendedorismo. E tava assim, você prefere ser a cabeça de um rato ou o rabo de um leão? E a intenção dele era preferir a cabeça de um rato, né? Tipo, falando de startup. É melhor ser presidente de uma startup pequena do que ser um funcionário numa multinacional. Mas eu, pensando em produção musical, eu penso o contrário. Eu prefiro ser o rabo de um leão, né? Editar uma Marília Mendonça do que ser produtor de um, sei lá, de um carinha que não tem futuro. Entendeu? Eu penso dessa maneira. Então, eu sempre procurei, tipo assim, não ir pras cabeças logo de cara. E sim, ser assistente. Legal. Fazer trabalhos pequenos, entendeu? É, você vê, eu tenho os trabalhos principais que eu fiz foram lá no Midas, né? E no Midas eu era o rabo do leão também. Entendeu? Eu era o cara que... Eu fiz algum... Por exemplo, tem um disco do Oficina G3 que vira e mexe, eu falo, que foi muito importante que eu produzi, eu fui o cara, entendeu? Eu fiz a coisa toda e tal e funcionou muito bem. Mas assim, as coisas que foram, que tive muita vendagem, que deram os Grammys e tudo mais, foi quando eu tava trabalhando pro Rick. Entendeu? Pois é. Então, tem isso, sim. E aí você montou essa empresa que é a Contizia Audio e você trabalha basicamente pra quem quiser te contratar, não tem uma restrição de estilo ou de nada, assim, né? Não, nada, exatamente. Já fiz várias coisas. Pra rock, pra sertanejo, gospel, rap, tudo. É, o que a gente... O que enrola mais grana no geral é sertanejo gospel, né? Onde tem mais investimento geralmente, né? Hoje em dia. Então, a gente acaba tendo mais trabalho nesse sentido. Mas é aberto no geral. E, inclusive, você faz as edições das mixagens que eu faço também, né? Sim. É uma coisa que eu... Como é que é que você falou do livro do... Do 4-Hour Workweek, né? Que é o... Você é indianinho, né? Que eu contratei. Ah, eu sou indianinha, sou indianinha. E o cara contrata um indiano pra fazer o serviço sujo pra ele. Então, eu contratei você. Basicamente é isso. Exatamente. E foi isso, assim, que eu pensei. Porque, por exemplo, em 2012, quando eu tive esse insight, assim, de... Se eu editar, eu consigo ser assistente e tal. Porque, além de eu não ter experiência, o que eu comecei a ver? Todo mundo virando produtor. Então, eu vou ser só mais uma. Sim. Oceano Azul, Oceano Vermelho. Eu leio muito o livro de empreendedorismo. Adoro. Então, assim, eu vi no Oceano Azul o quê? A edição. Ninguém quer fazer, porque é chato. Tá cheio de produtor. Se eu virar produtora, eu vou mergulhar no Oceano Vermelho? Vou ter que brigar por preço e tal? E eu ainda sem experiência, sem poder ter estrutura? Coitada de mim. Eu prefiro trabalhar pra eles. Prefiro que eles me contratem. Entendi. Entendeu? Foi por isso que eu foquei... Por isso que eu foquei muito na edição. E eu fiquei tanto tempo na edição, porque sempre vi... Sempre teve esse Oceano Azul pra mim. Entendi. Não, e também nada impede de, mais pra frente, você montando a sua estrutura com o seu trabalho, você falar assim, agora eu quero produzir, agora eu quero mixar, eu quero... Nada impede. Mas é justamente por isso que eu lancei o curso também, que eu quero passar o bastão. Entendeu? Tudo que eu sei eu resumi nesse curso. Resumi não. Na verdade, eu fiz bem passo a passo mesmo. Tô passando o bastão porque eu cansei. Eu quero produzir, quero mixar. Quero mesmo. Dizem que tem um ciclo de sete anos, né? Da gente fazer uma coisa e depois de sete anos é o momento. Então, eu lembro que no Midas eu fiquei 14. Eu falei, putz, eu forcei a barra, né? Dois ciclos. Não, não foi 14. Na real, eu fiquei 12, né? Entre Midas e tal. Mas foi praticamente dois ciclos fazendo aquela mesma coisa. E eu tinha posto na minha cabeça que eu não ia chegar aos 40 trabalhando em estúdio comercial. Entendeu? Eu não queria mais isso pra minha vida. E fiz isso. Com 40 eu já tinha saído, né? Já tava procurando outras coisas, né? E são ciclos que a gente fecha mesmo. Porque, assim, tem um lado que é meio complicado. Eu lembro em 96, mais ou menos, eu produzi um disco de samba. Que é, por incrível que pareça, que era uma banda chamada Germinação, de um amigo meu. Eu falei pra ele, mas eu não entendo nada de samba. Ele falou, não, você entra com o áudio ou entra com o samba. Fica tranquilo. E a gente fez. E aí, eu fui masterizar. Naquela época, ainda eram raros os lugares de masterizar e tudo mais. Eu fui lá pro Rio de Janeiro, na Visom, que era do Carlão. O Carlão era um cara que ele... Ele era o representante da Avalon no Brasil. Representante de várias coisas assim. E o Carlão era um cara que foi engenheiro de som. E gravou, sei lá, nem Mato Grosso. Sabe? Você gravou um pessoal fera. Era um cara muito bom. E aí, ele entrou, viu e tal, e conversando. Porque, assim, eu cheguei lá. Ele tava com um headset. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com um headset de telefone, né? E, não, não. Porque estamos lançando isso e não sei o que. Não sei o que lá. Então, se fizer o depósito até tal dia e não sei o que. O cara só negociando, né? Complementei e tal. Entrei na sala. Aí, saí pra ir no banheiro. Não, porque compra, vende, não sei o que. Daqui a pouco, sabe? O cara ficou o dia inteiro nisso. E a hora que deu uma brecha, ele entrou, deu uma ouvida e tal. E bateu um papo comigo. Pô, foi gravado aonde? Foi um trabalho que ele fez de jazz. De um pessoal, na época, ele gravou num gravador de 16 canais da Tascan. Com uma mesinha Spirit da Soundcraft. Que era um equipamento de home studio. Equipamento barato pra época, né? Hoje, você fala, o cara tinha uma mesa e um gravador de 16 canais. Não, não. Era um equipamento barato de home studio. Que era caro, de qualquer forma. E, meu, uma sonzeira. Uma sonzeira, assim, monstro, né? E eu lembro que eu tava no comecinho da minha carreira. Eu comecei em 93 pra 94, 96, né? E eu falei pra ele, assim, cara, mas você é muito bom. Por que que você parou, né? Ele falou, então, deixa eu te explicar, né? E aí, ele foi explicando essa coisa, basicamente, do ciclo, né? Que ele chegou assim, ele falou pra mim, eu cheguei num teto. Chegou um momento que o que eu fazia, eu era melhor do que a maioria das pessoas faziam. Modéstia à parte, entendeu? Eu era melhor do que a maioria das pessoas faziam. E eu não conseguia ganhar mais, porque ali existe um padrão. Por exemplo, aqui no Brasil não tem nenhum técnico que ganhe mil reais por hora. Entendeu? Não existe. Entendeu? É difícil ganhar mil reais por dia, né? Se existe, são poucos. Mas mil reais por hora não tem ninguém. Existe um teto dentro do que você faz. E nessa hora, você diz assim, peraí, eu sou super qualificado. Não vale a pena eu fazer isso mais. E é uma merda. Porque assim, é o momento que o cara tá no auge da coisa, quando ele pode fazer aquilo melhor do que qualquer pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, né? E ele para, né? Ele para, ele vai pra outra coisa. É. Isso é muito louco. É que cansa, né? Cansa, cansa. A gente tem os ciclos mesmo, tem que respeitar. É. Tem que respeitar. Sim. Essa coisa, eu entrei no curso aqui, dei uma olhada, pô, muito legal, parabéns. Muito bem organizadinho e tudo. Eu pus o meu melhor. Fiz ebooks para cada DAO, para o pessoal poder transpor. Os ebooks eu não vi, mas eu vi que assim, que tem para Pro Tools, tem para Reaper, tem para Logic e tal. O que que você fez? Você adaptou os atalhos? Os comandos. Não, tipo assim, por exemplo, eu edito a batera no Bit Detective. Então, como é que faz o Bit Detective no Studio One? Ah, legal. Você abre esse menu aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, entendeu? O conceito tá no vídeo. Sim. Mas aí, às vezes, o caminho... É diferente. Na ferramenta é um pouco diferente. Eu fiz o ebook, entendeu? Para ninguém ter dúvida. Porque o curso que você fez no QBase, que é o software que você usa no dia a dia, né? Que eu uso. É, que eu uso por causa do gaioto. O pessoal me pergunta, ah, você usa porque você acha melhor? Eu uso porque foi o que eu tinha que usar, né? E aí, eu fiquei, comprei a minha licença e ele tá me servindo. A partir do momento que eu perceber que ele não me serve mais ou que tem outros melhores, eu vou para outro. É que é difícil, né? Assim, a gente... Quando você domina bem uma ferramenta, você usa ela com tanta maestria que... É. Eu lembro de uma situação, tinha um sistema chamado DAR. Inclusive, foi muito engraçado porque o cara me deu um boné escrito DAR, né? Eu andava com o bonézinho, DAR, eu quero DAR, né? Sou eu. E o DAR era Digital Audio Restoration, né? Que isso foi nos anos 90 também, meio dos anos 90. E esse DAR, eles fizeram um sistema muito legal para a sonorização de filme, de TV, né? Essas coisas. Que era assim, por exemplo, você tinha o vídeo aqui rodando e você tinha do lado já um menu onde você podia colocar rain, por exemplo, né? Que é chuva. Aí você via vários tipos de chuva e você já puxava dali e empurrava para a cena no frame certo. Entendeu? E aí você montava, né? E aí o que acontece? Ele foi para negociar isso para o SBT. O Toninho, que era o dono do Estúdio 43, que é onde eu trabalhava, ele foi para negociar isso no SBT. E levou e mostrou para o pessoal que fazia sonoplastia e todo mundo torceu o nariz, todo mundo ficou meio assim e não queria usar. Ele falou, não, mas é muito prático e tal, não sei o quê. Imagina, vocês estão fazendo isso com vinil ainda. Isso não faz sentido e não sei o quê falando para os caras. Aí ele foi ver um cara sonorizando uma novela e falou assim, cara, é um negócio tão impressionante como ele via a cena assim, ele já puxava o disco certo, ele punha a faixa certa, ele dava o fade in na hora certa, o fade out na hora certa, não sei o quê. Depois você falou, aí terminava a cena, você estava chorando, porque aquilo tudo estava perfeito, harmonioso, né? E o cara fazia aquilo com uma maestria, que ele falou assim, hum, entendi. Até o cara se adaptar à ferramenta nova, não sei se vale a pena, entendeu? Claro, a longo prazo com certeza vale a pena, porque realmente a ferramenta era mais prática. Mas naquele momento ali, não. Exatamente, é bem isso. Aí eu fiquei, de tanto mexer, imagina. Eu tinha que montar a sessão para ele editar loucamente os DVDs. Era um DVD atrás do outro que a gente domina bem já. E aí, por exemplo, ele é uma down personalizável, igual o Hiper, igual tantos outros, menos Protus. Protus é engessado. É. Aí eu coloco os atalhos do jeito que eu gosto e vai bem. Então eu não, até hoje eu não senti vontade de trocar, mas não é que eu vou morrer abraçada com ele também, não. É, isso é, esse tipo de briga é para quem não trabalha, né? Para quem quer arranjar confusão com qualquer outra coisa. Quem está trabalhando não tem tempo, não. É verdade. Imagina, você falou dos DVDs, pô, esses DVDs, não tem DVD de 10 faixas, é 30, né? Tudo um absurdo, né? É, 20 para mais. Agora que diminuiu bem, né? Agora, assim, do último ano para cá, tem os DVDs aí na base das 10 faixas, mas naquela época, 2013, 2014, é 20 para mais. É. 20 para mais, fácil. Eu lembro da treta pra caramba. É. E o curso, você lançou essa semana? Isso, lancei essa semana, terça-feira eu lancei dia 19. Legal. São quantas horas de material? Ó, até agora eu gravei 6 horas. Só de edição. Tem mais, tipo, eu mostrando meu setup, tem bônus com fisioterapeuta para falar sobre tendinite, que eu acho importante. Legal. E ainda tem aulas que eu não consegui gravar ainda do Melodyne, tem aula de guitarra que eu tenho que revisar para ver se está certinho antes de subir. Então tem mais de 6 horas. Pô, legal. Legal demais. É, uma coisa que é, assim, eu até estava falando com o Pedro Peixoto, né? Eu falei assim, pô, qualquer curso que eu colocar o nome mixagem, vende muito mais. O pessoal adora mixagem. Todo mundo acha que o segredo é ali, né? Quando a mixagem é a última etapa, praticamente, penúltima etapa, né? Mas é a última etapa criativa mesmo da coisa, é a mixagem. Então, assim, pô, se o cara grava bem, não precisa de tanta edição. Vamos começar daí. Se o cara edita bem, na hora de mixar, pô, que facilidade, né? Porque está tudo limpinho, tudo certinho, né? É outra história. Então o pessoal não se liga nisso. E uma coisa que eu acho legal, assim, é... Assim, acho legal não. Uma coisa que eu acho uma merda, basicamente, é que as pessoas acham que, assim, que uma ferramenta funciona para uma situação. Então, por exemplo, ah, o Gai outro mixa com o QBase, então se eu vou fazer sertanejo, eu tenho que fazer com o QBase. Não, porque tem outros que fazem com outras ferramentas, e está tudo certo, e está tudo funcionando. E a mesma coisa, assim, algumas pessoas falam assim, ah, por que você não faz um curso sobre gravação de sertanejo? Porque eu não sou um cara que grava sertanejo, basicamente é isso. Ah, mas você não tem condição de gravar um sertanejo? Claro que tenho. Eu já gravei, já fiz muita coisa, assim. Mas eu não sou um especialista nessa área. Se eu vou compor uma música, eu vou compor um rock, porque é o que eu toco, é o que eu faço, né? Então, isso é uma coisa legal que eu acho, porque eu tenho um curso sobre edição que não é um mesmo curso, é um workshop, na real. É só uma música que foi gravada em 89, em cassete, em quatro canais, e eu resolvi mostrar o que dava para fazer editando essa música. Então, eu faço limpeza de cheado, coloco no clique coisa que não tinha clique, eu faço gambiarra, entendeu? É loucura para mostrar para as pessoas. Está vendo? Isso é possível fazer hoje em dia. Na época não tinha, hoje você tem como fazer. Mas não é exatamente um curso, é um workshop mesmo. Mostrando, claro que eu explico como eu faço, mas é mostrando essas coisas. O seu já é um curso, ele tem a obrigação de ser mais didático, tal, a coisa mais... Sim. E como você trabalha muito com sertanejo, eu acho que você vai ter uma procura legal por causa disso, porque muita gente trabalha com sertanejo. Ah, espero que sim. Muita gente trabalha com sertanejo, e é um negócio que muita gente me cobra, sabe? Até no Então Você Quer Gravar Sua Música, eu coloquei uma parte de sertanejo, porque eu perguntei para as pessoas, não, tem que ter acordeon. Ah, tem que ter violão, tem que ter... Ah, não, tá bom. Aí eu fui lá no Vila Countra e gravei a banda do meu irmão tocando. A música começa um rap, vira um metal, vira sertanejo e termina numa outra coisa lá, que eu nem sei o que é, com uma metaleira e tal, enfim. E eu coloquei, porque o pessoal pede, né? O pessoal quer... O que eu falo que eu acho que é uma merda é que eles acham que a coisa é muito específica. É como se o cara entrasse em contato com você e falasse assim, eu quero aprender a dirigir, mas eu quero dirigir Fiat, tá? É só Fiat que eu quero dirigir. É. Não, mas dirigir é dirigir, né? Tem umas pequenas diferenças de carro para carro? Claro que tem, lógico. Mas, né? Então, eu acho que você vai ter uma procura legal por causa disso. E as matrículas estão abertas até quando? Como é que tá? Eu penso em fechar na sexta, agora. Sexta, dia 22, agora. Ah, deixa mais um tempinho. Hoje, hoje. É, então, deixa mais um tempinho. Deixa mais um tempinho para... É, para a galera. Esse podcast não estava marcado, né? É, então. Pegando mais de surpresa. Não, deixa mais um tempinho para a galera. Eu vou te ajudar a divulgar aqui. A gente faz esse podcast. Eu passo para o Menem também. Porque eu acho que tem muita gente que vai se interessar. E vai ser legal para a galera. Porque é uma... Putz, é um negócio que é tão... Faz tanta diferença, meu. Putz. Eu acho... E o pessoal não dá valor, né? Não. Hoje é parte do meu trabalho. A edição hoje. Já faz anos, né? Mas, assim, é parte do meu trabalho. Antes eu fazia uma previsão de gravação de X horas, né? Por exemplo. Agora eu tenho toda a parte de edição computada nessas horas, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma música de uma banda de rock. 25 horas de trabalho. Entre gravar, editar, mixar, masterizar, entendeu? Tudo tem que ter. Tem que ter. Porque o que acontece? Às vezes você faz uma coisa mínima. Você pega um batera e você fala assim... Putz, ó. Eu não vou colocar esse cara no grid. Porque o cara tocou bonito. Tá legal. A música tá pulsando legal. Mas eu posso limpar os tons. Mas eu posso somar um sample de bumbo. Eu posso... Né? Tem tanta coisa que dá para fazer além do... Né? Me fala... Sim, não é só quantizar. Não. Não é só quantizar. Não é só quantizar. Por exemplo, editar uma voz. Não é só afinar a voz. Você pode limpar qualquer chiado que tem no meio. Você pode colocar no tempo coisas que às vezes não estão. Você pode acertar a finalização de frases de duas vozes que não estão. Nossa, tanta coisa. Faço muito isso. É com dupla, né? É muito normal, né? É. Sim. Fala um pouquinho. O teu curso, você começa falando de edição de bateria? Isso. Eu faço o meu processo. Então, eu começo sempre pela bateria. Parte rítmica. Aí eu vou pelo baixo. E eu, assim, editando. São duas horas de bateria. Eu explico com muita calma. Eu pego uma vaneira. Legal. Por causa da demanda. E tem bumbo com baixo. Bumbo com baixo, não. Bumbo com caixa. Tem o flan. Então, eu explico como eu resolvo o flan. E etc. Aí, passo pelo baixo. Violão, sanfona, percussão. Eu explico tudo. E hoje em dia, eu tô mais de boa também em relação ao elástico. Antes eu tinha muito preconceito. Sim. E também sabendo a realidade das pessoas. Tipo assim, o cara tá sozinho no home studio. Ele não tem tempo pra ficar picotando o violão a vida inteira. Ele tem que ir mais rápido. Então, eu demonstro também. Eu, como eu... O meu trabalho é edição. Eu tenho que fazer na mão. Mas, se eu fosse fazer no elástico, seria assim. Aí eu faço um violão dedilhado. Entendeu? Ah, ó. Eu vou cortar esse pedaço do baixo aqui pra gente fazer no elástico. Mas o resto eu vou fazer como eu costumo fazer. Então, eu procurei sempre fazer das duas maneiras. Entendeu? Por exemplo, bateria eu não faço no elástico porque pra mim não faz muito sentido. A questão de limpeza que eu já vou limpando. Entendeu? Eu já vou editando e limpando a tocada suja. Então, pra mim, tudo mais... Quando tudo tá picotadinho, já resolve. Já adianta pra mim. Entendeu? Que aí eu já pego do outro lugar, já corto, ou então já escondo. Então, picotado pra mim resolve. Então, a bateria eu não faço no elástico. Mas o resto, tudo que deu pra explicar, assim, das duas maneiras, eu explico. É... É sinfona. Eu não uso elástico também. Até falar um pouquinho sobre elástico, que talvez o pessoal não entenda direitinho. Uma coisa é você... Edição, basicamente, é você cortar, arrastar pro tempo e administrar esse corte que fica, né? Você preencher com o áudio anterior e fazer um crossfade pra você não ter nenhum clique, nada acontecendo. Basicamente, é isso que funciona a edição. Quando você usa o áudio elástico, você tá realmente esticando ou comprimindo. Não comprimindo de compressão de áudio, né? Mas comprimindo o tempo. Compactando. Compactando, exatamente. Compactando o tempo, né? Então, é... E isso, assim, quando você usa o elástico, ele tende a gerar mais efeitos colaterais do que você cortar e mover pro tempo, né? Sim. Mas, assim, em muitos casos ele funciona muito bem. E é questão de testar, né? É questão de testar. Sim. Exatamente. Tipo shaker. Ah, já faço no elástico. Sabe? Mas sabe uma coisa também que eu comecei a testar? E isso é muito disso, assim, testar e ouvir, gostar, não gostar. Piano, teclado. Sim. Teclado. Comecei a usar elástico, porque dava muito mais trabalho acertar a emenda de um teclado do que ir fazendo o elástico. E, assim, eu ouvi e falei, gente, não, não tá estragando. Tá bem. Tipo assim, uma tocada boa, né? Se for esticar muito, claro, vai estragar. Mas, ó, do jeito que tá aqui, só arrastando assim um pouquinho, pô, tá indo bem, vou fazer. Entendeu? Então, eu não tenho mais esse preconceito todo que eu tinha com o elástico, não. Então, eu tô bem mais de boa. E mostrei todo do jeito que eu faço. O que eu uso elástico, tipo, no teclado eu usei. Mas, também, ó, se eu fizesse na mão, eu faria assim. Foi, tipo, tudo isso. Legal, legal demais. Tem esses dois... Também tem o seguinte, o algoritmo do áudio elástico melhorou nos últimos anos. Melhorou. Pois é, pois é, pois é. Faz muito tempo que eu não uso no Pro Tools, mas o Pro Tools, principalmente pra graves, você pegava um contrabaixo, tava tum, você aumentava um pouquinho e fazia... Virava uma merda. Violão também. Também, violão também. Faz tempo que eu não uso, eu não sei. Já me disseram que na versão... Eu tenho o Pro Tools 11 aqui, né? Eu não cheguei a pegar a 12 e tal. Disseram que na 12 já melhorou. Não sei dizer. No Reaper, é muito bom. O elástico, mesmo pros graves, você aumenta, vai lindo. É o mesmo algoritmo do Cubase. Ah, então. Então, as coisas melhoraram. É o mesmo do Reaper. Não dá pra gente ser tão radical assim. E tem essa questão da praticidade também. Você deve ter pego bastante bucha, que nem eu pegava de... Olha, semana que vem tem a mixagem, chegou aí 30 músicas pra editar. Entendeu? Você deve ter pego muita coisa desse tipo. Então, tipo assim... Ó, tô te mandando aí. Você consegue me mandar daqui duas horas? Direto, direto. Não, é legal. Duas horas com espaço de download, upload e tudo mais. Isso, é isso mesmo. É, porque daqui duas horas a gente vai gravar o clipe, a gente quer gravar em cima do editado. É assim. É muito louco. Então, tem hora que... Então, assim, pensando na praticidade, eu também não fiz nada rígido. Tipo, ó, não ovo zelástico. Não, muito de boa. Mostrei das duas maneiras. O que eu considero usar das duas maneiras. E aí, falo toda a parte de limpeza também. Toda a parte de limpeza. Como eu limpo os tons. Se eu uso ferramenta. Como é que eu uso. E por aí vai. Tá bem completo. Do jeito de zipar e mandar pro cliente. Entendeu? Do começo ao fim. Legal. A bateria, você falou que tem... O curso tem ao todo seis horas, a bateria tem duas horas, porque a bateria é o que dá mais trabalho mesmo, né? A gente... É o que a gente perde mais tempo, né? Então, você tem... Ou o violão também. Eu não sei qual que é pior. Até hoje eu não sei qual que é pior. É difícil de administrar, né? É chato. É verdade. É os dois, pra mim. Mas, na real, assim, se você pega um bateria que toca bem, a bateria nem dá tanto trabalho, não. Não, é verdade. Mas, quando você pega aqueles caras... O rei do flan, né? O cara toca o chimbau antes da caixa. Você fala... Nossa, velho. Sim. Aquelas tratadas que é o prato, vai, o bumbum vem depois. Vai, cara. Isso. Então, aí numa dessas que eu prefiro que esteja picotadinho. Tipo, quando ele toca o hi-hat e depois o bumbum e fica aquele flan feio. Eu cortando, eu ajeito, sabe? E se o elástico, você só estica pra lá e pra cá. Sim. Enfim. Então, pra mim, faz muito mais sentido picotar. Você sabe que tem umas bandas de metal, quando os caras que resolvem colocar aqueles bumbos de imbecil, aquelas coisas que não fazem o mínimo sentido, que é desumano, né? Não é que é... Não faz sentido nenhum. Aí tem bandas que gravam, o cara que tá gravando a música, naquele momento ele toca só as mãos. E ele grava o bumbum posteriormente, porque ele sabe que o bumbum vai dar um trabalho danado pra acertar junto com o resto, com o caixa, com isso e aquilo. O cara toca só a parte das mãos, aí depois ele grava o bumbum, aí eles pegam e montam e tal. São as tramóias, né? É. São as tramóias. Ai, caramba. O que o pessoal não faz? Mas você vê que loucura. O primeiro disco do Slayer, que é 84, 85, alguma coisa assim. O produtor fez o batera tocar todas as peles e depois tocar os pratos. Entendeu? E isso em fita. É o festival do flan, né? Porque é cheio de pratada antes e tal. Porque ele queria ter a limpeza, as peles bem limpas pra chegar junto, né? Isso na real começou com a disco music. Na disco music os caras criam aquele, o bumbum tum, tum, tum marcado. E aí o cara gravava só o bumbum, depois só a caixa, depois só a chimbal, por exemplo. Sabe? E aí você ouve com atenção, você vê que é cheio de flan. Cheio de flan. Porque é mais fácil o cara não dar flan tocando tudo junto do que tocando separado, né? Por melhor que seja o músico. Você ouve, sei lá, os Village People, essas coisas que é de 78, 77 e tal. É cheio desses flans. E foi aí que os caras começaram com essa viagem de gravar as pecinhas separadas, entendeu? Olha, interessante. Que eu acho terrível, terrível. Não bata. Mas daí, ó, só falar um pouquinho. Da bateria você faz a quantização, você faz a limpeza, né? De tons, por exemplo, que é pra tirar vazamento de prato quando o tom não tá tocando e tal, pra ficar mais limpo o som geral, você poder enxergar mais os tons. Isso. Soma de samples. Bumbum também. Bumbum também se limpa, sim. É. Eu não fiz um módulo disso ainda. Do que? Eu... De soma. De soma. Mas você vai colocar. Posso fazer. Hoje eu fiz uma live sobre o Trigger, mas eu posso fazer uma especial. Que é, assim, ainda não gravei aula de Melodine, ainda tenho umas coisas pra gravar. Eu foquei em fazer o básico ali, pra lançar, e aí agora eu vou alimentando com mais conteúdo. É uma coisa que é legal, assim, que você vai pegando o feedback dos usuários também, né? É. Pois é. O pessoal que tá pegando o curso, eles falam, putz, eu senti falta disso. Tá bom. Tá aqui, ó. Coloco pra você. Vou fazer. É. É, o pessoal já pediu, tipo, Karen, fala sobre grana, né? Fala como você administra seu tempo, quanto você cobre e tal. Eu vou fazer um módulo. Não tava no meu cronograma, mas eu posso fazer. Entra como um bônus pra coisa. Isso que é legal. Isso que é legal. Isso. É. Exatamente. Esse é um problema sério, porque, assim, tem muita gente que é competente pra tudo e não é competente pra cobrar, né? Eu, durante muitos anos, fui assim. É difícil, né? Porque a gente é muito próximo, né? A gente é próximo dos clientes. É. Esse é o problema. Não, e muito apaixonado pelo trabalho também. Então, eu lembro dos momentos, assim, que a gente tava no estúdio, que tinham os momentos difíceis, mas tinham os momentos muito bons, né? E eu lembro do Rick, às vezes, virar pra mim e falar assim, pensar que pagam a gente pra isso, né? É incrível, né? Ele falou. Porque tinha os momentos que a gente tava se divertindo tanto com a coisa, sabe? E a gente é muito apaixonado. Então, é difícil quando você... Você fala assim, pô, tô sentindo prazer em fazer esse negócio, eu vou cobrar. É. É meio esquisito, né? E tal. E aí você cobra qualquer valor e depois você acaba com a tua vida, né? Porque você não dorme, não come, não paga as contas. Fica com o braço zoado. Pra caramba. Se não se cuidar. É, caramba. Pois é. Porque uma coisa é você... Uma coisa é você... Tipo assim, você gravar uma bateria, editar a bateria e gravar um contrabaixo. Isso é uma coisa. Agora, você editar um DVD inteiro, 25 músicas na sequência, lesão pro esforço repetitivo, dá que dá. Dá que dá mesmo. Nossa, quantas pessoas que já vi. É verdade. Eu procuro me cuidar. E é tão importante isso que eu fiz o bônus. Paguei uma fisioterapeuta pra explicar tudo certinho. Exercícios ou remédio, tudo assim. Ela explicou tudo. Porque eu, por exemplo, eu investi no... Assim, tem gente que compra equipamento, eu comprei cadeira. Ótimo, ótimo. Eu paguei quase 4 mil reais nessa cadeira aqui. Entendeu? Porque é meu trabalho. Se eu não... Se eu ficar torta com dor, eu não trabalho. Entendeu? Eu tinha uma cadeira muito ruim. Eu comprei, faz uns 10 anos, já comprei uma cadeira de 1.500 reais. E tô com ela até hoje. E vou deitar numa boa, assim... Tenho as dores de velho, né? Porque quase 50, né? A coisa não é mais como era antigamente. Mas, assim, não tenho dor por causa... A cadeira faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita, muita... Você tem ergonomia no geral, né? Um mouse bom, você tem um... Tudo isso faz diferença. A posição, o braço. Tem tudo uma questão aí que eu procuro me cuidar. Fazer alongamento sempre. Acorda. Intervalo. Faço alongamento. Vai tomar um café. Alongo, sabe? Porque é nosso trabalho, né? Se você ficar com o braço zoado, eu não consigo editar por voz. Eu tô rindo porque eu lembro que eu aprendi essa coisa de alongar, porque eu não tinha essa cultura. Com a Rita Lee, porque a gente tava gravando isso em 2001. Aí, de repente, ela fala, gente, hora de alongar. Para tudo. Olha lá, vamos lá, todo mundo. Um abraço pra cá. Todo mundo, sei o que, sei lá, beleza e tal. Tipo, sei lá, dois minutinhos, sabe? Coisas rápidas, assim e tal. Vamos voltar ao trabalho. Beleza. Aí voltava todo mundo. Daqui a pouco, gente, hora de alongar. Que legal. E pior que dá um refresh na cabeça, assim, né? Além de tudo. É muito legal. É muito bom. Ajuda o corpo e ainda a mente. É bem bom. Eu procuro sempre fazer. Ela tinha esse tipo de coisa, assim, tipo, agora é a hora do jantar. Então, ela tinha contratado um buffet, né? Pra todo mundo, né? Músicos, técnicos, tal. Agora é a hora do jantar. A gente vai ficar aqui fazendo alguma coisa? Não, não. Jantar é que nem família. Todo mundo junto, tá? Para tudo. Vamos jantar. Se você quiser fazer, se você tiver que fazer alguma coisa, você faz depois do jantar. Tá? É a hora de jantar. É pausa. Que legal. É muito legal. Trabalhar com ela é muito legal. Eu tava sentado lá trabalhando. Menina, de dentro, essas costas. Você vai ficar com... Ela vem ajeitar minhas costas, assim, tal. Beleza. Ok. Tá bom. Cuidava de todo mundo. Mãezona. Mãezona. Não, ela fazia o prato da gente. Sabe, assim, você quer mais feijão? Quer, sabe? Te juro. Fazia o prato e recolhia os pratos depois do... Só não lavava porque a gente não deixava. Entendeu? Muito, muito, assim... Que maravilhosa. É incrível trabalhar. Incrível. E a parte artística não tem nem o que falar. É surreal. Aí o outro dia eu converso pra gente não alongar esse assunto aqui, mas é surreal. Assim, é uma artista incrível mesmo, assim. Não tem nem o que falar, assim. Mas o... Falando... A gente falou da bateria. Então, acho que você podia colocar de soma de sample também, porque o pessoal usa muito, né? Usa. É verdade. Usa mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Vou pôr. Você sabe... De várias maneiras, né? Porque tem gente que não tem o trigger. Então, tem gente que pede... Tem aquele sample que... Ah, eu quero esse sample. Então, falar como faz na mão. O trigger que você diz da Slate, né? Isso. É bom demais, né? Bom demais. Nossa. Fiz uma live hoje de duas horas falando dele. É. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É. Popular, assim, o pessoal usa muito o Drummagog, né? O trigger. Isso. Eu usei um tempo aquele Drum Exchanger da... Da S.P.L. Da S.P.L. Eu gostava dele também, mas... Aí, hoje em dia, eu tenho feito com os plugins do Reaper mesmo. Os plugins podres que tem no Reaper. Porque todo plugin do Reaper é podre, né? Ele tem aquela cara feia, mas são bons, né? Eu tenho feito com eles mesmo, né? Mas é uma coisa que pode colocar que é legal. É. É verdade. É. Você falou do Melodyne. Você vai colocar... Vou colocar. Você trabalha com Melodyne, né? É. Só com Melodyne. Nunca usei autotune. Ah, eu usei bastante tempo. Mas quando eu descobri o Melodyne, eu não quis mais usar, não. Disseram que melhorou depois. Mas eu já não uso... Nossa, não sei se 15 anos, assim. Alguma coisa, assim, que eu não uso o autotune. Porque eu comecei com ele em 98. 98 foi quando... Na real, uma coisa que eu não sei se eu já comentei contigo e se você sabe disso, mas o que popularizou o Pro Tools em estúdio foi o autotune. Porque ninguém queria saber do Pro Tools. Os caras falaram, não, gravar a gente grava. Porque ninguém... Assim, entenda que é um mundo onde não existia você copiar e colar. Entendeu? É o mundo antes disso. Tudo era gravado linearmente, né? Na fita e tal. Eu que já era um pouquinho abusadinho, eu fazia offset com as máquinas de Adat. Então era uma coisa assim, você falava pra ela, assim, por exemplo, estava tocando... Ia tocar o refrão, você contava um, dois, três, quatro, marcava um ponto. Aí ia tocar o próximo refrão, três, quatro, marcava outro ponto. E as máquinas desgarravam do bando, assim, tipo, uma máquina estava tocando... Três máquinas estavam tocando a dois minutos e trinta, a outra a três e quarenta, por exemplo. E aí você copiava o couro de uma máquina pra outra. Entendeu? Tinha que ir acertando o offset devagarinho, né? Mas tudo em fita era horrível de fazer, horrível. Mas eu fiz algumas coisas assim. E o pessoal não tinha noção disso, não tinha noção do poder de edição do Pro Tools. E aí o que acontece? Quando eu falava em Pro Tools, o cara, não, mas eu tenho máquina de rolo, mas eu tenho Adat, não preciso disso. Entendeu? Aí um cara chegou e falou assim, putz, mas tem um negócio que afina a voz. Ah, então para tudo, né? Para tudo. Porque era o grande problema, né? Você, às vezes, gravava um disco... Naquela época, principalmente, se gravava muito disco com músicos profissionais. Mesmo quando era um trabalho amador, vamos dizer assim. Um cantor amador, ele procurava um produtor e chamava os músicos fera. Então ia, sei lá, Maguinho, Pedro Ivo, aquela galera sensacional, assim, fora de série mesmo. E aí os caras gravavam tudo. Aí quando ia botar a voz, acabava com o disco, né? Porque o cara era desafinado. Então ele derrubava o playback inteiro. Então para a gente poder afinar a voz, era uma coisa... Putz, vou salvar os discos. Aí começou a entrar o Pro Tools nos estúdios. O Pro Tools ainda era uma máquina de edição. O pessoal fazia assim, gravava tudo na fita. Terminava de gravar, passava pro Pro Tools, editava e voltava pra fita. Entendeu? E mixava a partir da fita. A gente fez isso muito tempo. Até um dia que percebeu-se assim, peraí, mas gravar dentro do Pro Tools é muito legal. Porque você pode já copiar esse couro aqui, já pode... Aí a gente gravava em fita ainda, a gente passava um kill mix pra dentro do Pro Tools. E aí gravava a voz, os couros, editava tudo, voltava pra fita pra mixar. Nossa, era um vai e vem tão desnecessário, sabe? Porque ninguém tinha noção de onde podia chegar, entendeu? É como se um cara chegasse pra você hoje e falasse assim, pô, a partir de agora você pode voar. Você fala assim, mas até que altura? Quantos quilômetros por hora eu tenho que bater as asas? Você não sabe, né? Então foi exatamente assim, foi um negócio surreal. Aí até começar a editar, batera e tal, demorou. E surgiu primeiro nos home studios e depois... Não home studios, mas nos estudos de pequeno porte pra depois ir pros estudos de grande porte. Porque o pessoal dos estudos de grande porte já tinha um protocolo, já tinha um padrão que seguia, que eles não queriam mudar. Eram técnicos mais velhos, de cabeça dura e tudo mais. E os estudos mais novos, era a galera mais nova, a cara de vinte e poucos e tal, não sei o que. Tava afinzão de aprender e tal. Putz, dá pra concentrar a bateria, colocar no tempo? Então o cara colocava e perdia horas pra fazer aquilo. Porque imagina, se hoje é demorado, imagina vinte anos atrás. Era terrível, né? Era tipo seis, sete horas pra fazer uma bateria simples, entendeu? E aí os técnicos mais velhos falaram, esse cara é um idiota, fica aí perdendo tempo no mouse e tal. Faz o músico tocar direito isso aí e tal. Então demorou ainda pra aceitar. Hoje não, hoje já tá mais próximo, né? Assim, o procedimento, né? De todo mundo, né? Mas essa coisa de edição foi... Com o autotune, chegou esse momento que o cara entrava e perguntava no estúdio, tem Pro Tools? Ele não queria saber se você gravava em Pro Tools, ele queria saber se dava pra afinar a voz. Tem Pro Tools? Entendi. Tem. Ah, ok. Então a gente vai gravar aqui. Entendeu? Entendi. E era Pro Tools, pra eles era Pro Tools, não importa se era outra. Gravou no computador, era Pro Tools. Entendeu? Entendi. Por isso que um tempo atrás eu via o pessoal comentando assim, zoando, tipo, do cantor chegar no estúdio, ah, você vai passar um Pro Tools na minha voz? Pro Tools na minha voz, é. Falava isso mesmo. Não, mas depois você passa no Pro Tools aí que fica bom. Ai, ó, agora eu entendi. Então onde vem? E o Pro Tools foi a primeira mais popular assim, porque foi o primeiro que dava pra rodar mais canais e tudo mais, porque tinha um hardware externo, né? Entendeu? Tinha, tipo, Cakewalk, você conseguia no comecinho, acho que era quatro canais só. Entendeu? Coisa assim. O primeiro sistema que eu tive com o Logic, ele rodava oito canais por limitação da placa. A placa, ela tinha só duas entradas e duas saídas, mas ela rodava oito canais dentro do computador, só. Você não conseguia fazer um nono canal, não tinha. Era oito. Entendi. Aí depois, isso é uma placa que chama Audio Media 3, que é da DigiDesign, que é fazer o Pro Tools, né? Aí depois eles aumentaram pra... Fizeram o driver pra doze canais, aí pra vinte e quatro, aí finalmente liberaram e deram de acordo com a tua máquina, né? Porque as máquinas eram muito podrinhas, né? Entendeu? Essa máquina que eu rodava... Hoje o nosso celular é muito melhor que as máquinas antigamente. A máquina que eu rodava oito canais, era um Pentium 1, um meia-meia, que ele tinha trinta e dois mega de RAM e um HD de 1.7 giga. Meu, não dava pra fazer nada, né? Nada. Nada. 1.7 giga, se você tinha um sistema operacional e você copiasse um CD pra dentro dele, acabava o HD. Pois é, nossa. E quando eu comprei a máquina, meus amigos olhavam e falavam, nossa, bicho, isso é sensacional. Tipo, tem dois mega de placa de vídeo. Você quer o quê? Voar com isso aí, cara? Sabe? Dois mega. Ridículo, ridículo. Isso foi em 95. Nossa, que louco. E hoje o computador, meu, a gente tá aqui batendo papo, gravando a voz, gravando o vídeo em Full HD. Entendeu? Não, meu celular, se eu não me engano, ele tem dois gigas de RAM. É? De RAM. De RAM. No celular. Sim. Loucura. O processamento das coisas vai ficando cada vez melhor, cada vez mais fácil de fazer, né? É. Cada vez mais legal. Ainda bem, né? Pô, eu quero deixar aqui o link do curso pro pessoal. Eu vou deixar o link também do seu site, né? Isso, tem um replay de uma aula que eu fiz muito legal. Eu recomendo, mesmo que o pessoal não interessa muito por edição, ou sei lá, eu passei umas ferramentas muito legais, assim, pra ajudar na organização, no geral, sabe? No YouTube mesmo? Não, não é nem... É no link do curso. Ah, tá. Tem uma aula lá, o replay da aula. Legal. E aí tá muito legal de ver, independente se comprar ou não, a dica vale bastante. Legal demais. Pô, isso é muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o curso, sobre o que você quiser? Fique à vontade. Ah, assim, não. Sobre o curso, eu acho que a gente já abordou bem. É todo o meu processo, é eu querendo passar o bastão mesmo, que eu quero alçar aí novos ares. Não sei se é essa a expressão. Acho que eu... Mas, é... Eu acho legal mencionar, assim, porque você tem um público também bastante iniciante, apesar de ter também muitos profissionais, mas tem muito iniciante que já quer partir pra mixagem. Sim. Eu acho um negócio interessante da gente conversar aqui, porque, por exemplo, é claro que a mixagem, pra mim, é o mais legal. Pra maioria também deve ser o mais legal. É divertido, né? E é o que dá mais vontade. É divertido, é o que dá mais vontade mesmo de fazer. Só que a gente não tem um ouvido bom, não tem experiência, não conhece as coisas pra sair mixando, assim, como um profissional. Pelo menos na minha visão. Eu acho que a gente tem que passar por uns degraus antes, sabe? A mixagem tá uns degraus acima, assim, e a gente tem que tentar ir de degrau em degrau. Acho que, por exemplo, você pulou algumas coisas, mas você é uma pessoa fora da curva. Você, tipo assim, não foi assistente, né? Então, você pulou essa parte, mas você é um pouco fora da curva. Eu acho que, no geral, a gente... Sei lá, ter uma ideia de... Dessa... Como é que eu posso dizer? De passar por essas etapas. Sim. Talvez tentar ser assistente, entendeu? Claro que hoje é um pouco diferente, mas dá pra ser assistente online. Sim. Ou tentar ter mais um contato mais próximo com alguém, procurar um mentor, né? Não é só, tipo, sair mixando. Por exemplo, eu, todos esses anos editando, eu sei quando um músico toca bem, quando um músico toca mal. É só dar play, né? Deu play, você ouve dois, três compassos, que eu já sei. Exatamente. Então, a edição... Não tô puxando o saco pra edição, mas, tipo, todos esses anos ouvindo, isso daí treina meu ouvido, treina toda a minha percepção pra na hora de eu dirigir um músico, na hora de eu escolher um músico, na hora de eu mixar... Ó, isso aqui tá bem gravado, não tá bem gravado, né? A edição treinou muito o meu ouvido pra isso. Então, passar por essas etapas é importante. Tipo, ser assistente, conhecer várias formas de trabalhar antes da gente pegar e falar assim, agora eu quero mixar. Porque aí a pessoa, tipo, não conhece nada, nunca viu ninguém trabalhando, não tem um ouvido apurado. E aí, tipo, vai dar muito murro em ponta de faca, né? Ah, eu me tornei um cantor muito melhor por causa do autotune. Porque eu passei a perceber coisas que eu não percebia, entendeu? Pois é. Nossa, você fica com o ouvido chato para cacete. Qualquer coisinha fora... Opa, o que que tá acontecendo aqui? Opa. Isso, afinação, tempo, flan, né? Tempo. E é muito louco que... O que me mandam aqui pra mixar, os erros principais são erros de música mesmo. Não é erro de áudio. Se você dizer, o cara gravou mal. O cara gravar mal... O que que seria gravar mal? Seria o cara clipar, entendeu? É mais ou menos isso, né? Gravar mal em termos de áudio, quando a gente fala numa placa de som que só tem... Ou muito ruído. É, é por aí. Não tem muito além disso, né? Diferente de um estúdio grande que você pode já gravar comprimindo, equalizando, aí a margem de erro aumenta. Mas em casa, geralmente, gravar mal é clipar. O cara mandou sem clipar, ele não gravou mal, né? Assim, a parte de áudio. Mas em compensação, o cara não tem uma boa noção de ritmo, o cara não tem uma boa noção de afinação, aí vem aquela coisa toda torta e não sua, né? Não vem como tem que vir. Não tem jeito. Exatamente. Então, assim, eu acho importante falar pro pessoal. Porque o que eu vejo muito também nos fóruns, no grupo de Facebook, no grupo de WhatsApp, tipo, ah, eu tô começando agora e eu mixei e masterizei essa música. Ah, que plugin de masterização que vocês me indicam? Tipo, não. Sabe? Entende a lógica por trás, antes, né? E tem várias coisas. Tipo, não é só aprender a mixar, que sei lá, você vai ganhar dinheiro mixando. Tem muitas coisas fora disso, tipo, tratar um cliente bem, ou até ganhar um cliente, né? Saber como você ganha um cliente, como você, sei lá, conhece as pessoas. Então, por exemplo, a edição, abrir um leque de contatos pra mim, né? E contatos grandes, né? Abrir um portfólio. E um portfólio também. Sim. De trabalho grande. Então, eu chego... Pois é, entendeu? Por exemplo, eu sei como é um DVD do começo ao fim. Se precisar, eu sei. Entendeu? Porque eu acompanhei. Não é que eu fui a produtora do DVD, mas eu acompanhei todo o processo. E isso é muito importante. Isso, né? Eleva a qualidade do nosso trabalho. É importante falar isso sobre você. Tudo bem, você fez a edição de vários DVDs, mas eu conhecendo você, eu tenho certeza que você foi pra campo. Tenho certeza que você foi lá pra ver como é que o cara fez captação, como é que... Corro, mas claro. Tenho certeza absoluta. Que microfone e tudo. Isso é uma coisa que, meu, faz uma puta diferença. Puta diferença. Claro. Depois você vai pegando aquele... Aquelas cartas, né? Colocando na manga, né? Na hora que precisa, você sabe como usar, né? Justamente. Tipo assim, que pessoa que eu contrato, que equipe que eu contrato, o que é isso, sabe? Ah, é luz, é LED, é sei lá, tudo. Microfone. Ah, então eu preciso de uma mesa de monitor, como é que funciona a ligação, como é que... Sabe? Soltar o VS da onde, ao clock, ao M, tudo. Então, assim, a gente acompanha tudo. Isso faz uma grande diferença no resultado final. Uhum. Né? Por exemplo... É que aí... Entra uma coisa que é foda, né? Que é assim, você quis realmente se profissionalizar na área de áudio e tudo mais. Muita gente que tá... Que me segue e tudo mais, os caras querem aprender a gravar a música deles em casa. Entendeu? Certo. E não acho errado, não é isso. Não é questão de ser errado. Mas, assim, é muito diferente quando você tem uma pessoa que quer trabalhar profissionalmente com o áudio, entendeu? Porque a pessoa realmente se dedica e ela sabe coisas que um cara que tá gravando em casa nunca vai saber. Ponto final. Não tem jeito. Entendeu? Você gravando na tua casa de você saber o que que é a estrutura no DVD de um artista grande, entendeu? O Beto fez o DVD da Ivete Sangalo no Allianz Parque, né? E eles fizeram uma coisa que uma hora após o show eles queriam lançar uma música. Você lembra disso? Queriam lançar uma música do DVD. Você sabe disso? Então, o Carlinhos Freitas foi com uma unidade móvel dele pra fazer a masterização. O Beto fez a captação à tarde do ensaio com tudo como estava. Foi pro estúdio dele, fez a mixagem, levou a cena, entendeu? Chegou lá, fez a gravação do dia, entendeu? E fez a mixagem e a master, uma hora depois, foi lançado um vídeo no YouTube, multicâmera, tudo. Um vídeo do DVD, entendeu? O DVD é um vídeo completo. Uau. Entendeu? Então, quer dizer, se você não viveu essa experiência, meu amigo, você não viveu. Ponto. Não tem nada igual. Não certo. O tipo de tensão de você pegar um artista desse tamanho e até o Carlinhos me falou uma coisa assim, pô, maior cuidado, né? Pra masterizar e tudo e tal. Aí, quando estavam fazendo o render do vídeo, né? Chamaram ele pra ver, ele pegou e falou assim, peraí, o áudio tá em mono. O cara falou, é, eu peguei os dois canais e coloquei. Entendeu? Ele falou, cara, se eu não tivesse passado aqui, ia subir o áudio em mono. E todo saturado, porque ele teve o maior cuidado de mandar no nível certo e tudo mais e tal. Mas juntou os dois canais, vai clipar, claro. Vai que vai, entendeu? Vai clipar. Então, ele fala, porque o cara é do vídeo, o cara não é do áudio, entendeu? Então, quer dizer, tem que ter os profissionais ali do lado pra fazer. Esse tipo de coisa é o tipo de experiência que você, só quem tem, não tem jeito. Pois é, eu acho importante. É importante pra gente ganhar cliente, entendeu? Conquistar o cliente, manter o cliente também, né? Esse tipo de experiência é bom, porque senão você fica fazendo uma música aqui pro, sei lá, pro seu vizinho e, claro, pode ser que vingue, se der muita sorte, mas ele não tem uma estrutura também. Então, você vai ficar sempre fazendo esses pequenos, sei lá, eu sempre penso em coisa grande. Sim. Quero artistas grandes e tal, claro. Mas, por exemplo, eu vou começar, né, quero virar produtora, mas eu não vou pensar em pegar um artista famoso pra produzir agora. Vou começar de baixo, claro, pegando devagarzinho aqui, mas eu já tenho uma experiência bacana que eu já sei que eu posso entregar um negócio de qualidade. Claro, claro, você já entrega um trabalho. Já vi muita voz e violão, muito, muito, entendeu? Já acompanhei muito, então, já fica mais fácil. E, por exemplo, se eu não sentir segurança na minha mixagem, eu prefiro mandar pra alguém. Claro que eu vou testar, né, a gente não pode também parar, tipo, ah, eu não tenho experiência, eu não vou mixar, não é isso. mas eu acho que é sobre não atropelar as etapas, conhecer também os personagens, né, porque, por exemplo, o cara no home studio, ele tá sozinho, aí ele é tudo, ele é o arranjador, ele é o produtor, ele é o cara que é mix, ele é o cara que edita, e, mas ele, aí ele fica sem a percepção de que num ambiente maior tem um personagem pra cada etapa, né, e eu, eu, então, e é legal entender isso, por mais que, às vezes, você vai fazer tudo, mas talvez, trocar a chavinha, tipo, agora eu sou o editor, agora eu sou o mixador, é interessante saber pra trocar a chavinha, tipo assim, eu vejo o pessoal perguntando, ah, quem sabe o que que esse produtor, qual o efeito que ele pôs aqui na voz, mas, pô, não foi o produtor, foi o cara que mixou, entendeu, eu acho, as pessoas não estão sabendo nem esse tipo de informação, entendeu, eu acho isso, isso ruim, particularmente. Mas, tem muita desinformação no geral, essa semana mesmo eu respondi de um cara que ele me perguntou, qual que é o padrão de volume em decibéis entre os instrumentos, entendeu, então quer dizer, um cara que já sabe o que que é um decibel, já sabe que existe uma relação entre os instrumentos, mas qual que é o padrão, não existe padrão, quer dizer, o cara estudou e esqueceu o principal, que é arte, é arte, qual que é o volume que tem que ficar o bumbo, o volume que você achar que o bumbo tem que ficar, é esse o volume, não existe outra, diz, põe o bumbo a menos 5 dBs, a caixa então tem que ser menos 7, não velho, mudou o equalizador, muda tudo, muda, não, né, o que que é o plugin de, me indica um plugin de masterização, não, pera, você sabe o que que é masterização primeiro, você sabe o que que vai fazer, o que que esse plugin vai fazer, então eu acho, eu acho que tem que voltar umas casinhas pra trás aí, não atropelar, entendeu? Eu acho assim, quando, eu acho que não perguntar é ruim, entendeu, é muito bom, você é uma pessoa que pergunta muito, perguntar é muito bom, você, né, questionar as pessoas e tal, isso é muito bom, mas eu acho que assim, existe uma soberba também de algumas pessoas de acharem que o trabalho que a gente faz é qualquer merda, entendeu, qualquer idiota pode fazer, entendeu, então tipo, eu quero masterizar só pra um plugin aqui que masteriza, entendeu, tá feito, não, pô, a gente tava falando do Carlinhos Freitas, o cara tem de masterização 30 anos praticamente, entendeu, o Carlinhos fez o caminho todo, né, não sei se você sabe, ele começou como assistente, aí ele foi engenheiro júnior, engenheiro sênior, aí foi engenheiro de mixagem, sabia, no, no coisa que tinha isso, no, ah, no transamento, na América, onde ele começou, tinha isso, e é etapa por etapa, entendeu, ele fez o caminho todo, entendeu, então, quer dizer, como é que, você senta pra conversar com um cara desse, meu, é uma aula, né, é uma aula, além de ser um cara extremamente educado, extremamente simpático, ele é demais, mas assim, é uma aula porque o cara, o cara passou por tudo mesmo, né, operou ao vivo pra caramba, operou PA, operou monitor, entendeu, fez tudo, né, e hoje, há 30 anos, ele masteriza, é, então, e, e, masterizar, assim, por exemplo, ter referências boas, de profissionais, bons, eu acho também fundamental, eu lembro que na época da faculdade, é, era você, assim, que eu, que eu tinha, como referência, o Carlinhos, eu tenho uma foto com ele também, o Beto Neves, tipo, o pessoal que aparecia nas revistas, eu focava mais nesse pessoal das revistas, tipo assim, tá trabalhando na Ivete Sangalo, ou fez trabalho da Ivete Sangalo, ou eu sei que é bom. É, porque a Ivete estava em alta, né, ela contratava os melhores dos melhores, é, é lógico, é lógico, então, até hoje, então, aí eu sempre guardava o nome dessas pessoas, então tipo o Beto, o Carlinhos, aí eu lembro que eles foram fazer uma, um negócio na MT, tipo um bate-papo na MT, eu fui lá ver, entendeu, eu saí da faculdade, fui lá ver eles à noite, e, e, e aí eu lembro que o Carlinhos falou, assim, que a masterização é a última etapa, então pra você ser um masterizador, assim, bom mesmo, tem que ter mixado muitos anos, etc, então, isso, ouvir isso desde o começo, da boca do Carlinhos também fez muita diferença pra mim, que eu pensei, opa, então, peraí, eu não vou, não vou ir pra esse negócio de masterização agora, deixa eu passar por esses outros processos, entendeu, sim, então, foi uma das coisas que eu me pautei também, de querer passar por isso, pra, ó, agora, e, agora eu percebo muito bem, que esse negócio de edição, meu ouvido tá muito mais treinado. Absurdamente, não tem comparação, a gente fica até mala, sabe, fica até mala, que você ouve um negócio, hum, peraí, o que que tá pegando? É, então, aí, por exemplo, um produtor, sei lá, que não tem experiência, que, ou é só músico, não tem experiência de reger um músico, ou de, de qualquer outra coisa, assim, às vezes, vai deixar o cara tocar qualquer nota lá, e vai passar, e foi, tipo, como é que um cara desse vinga como produtor? Sim. É mais difícil, né, então, eu acho importante a gente, é, firmar bem os degraus, e, é, sei lá, hoje o mundo tem muita pressa, sim, tem toda essa questão, mas, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, e, e um pouquinho devagar, claro que, por exemplo, eu acho que eu demorei muito na edição também, eu poderia ter saído antes, mas é aquilo, Oceano Azul, Conta Papagaia, eu moro sozinha, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, também não é simples assim, dar esse próximo passo, onde, tem um monte de produtor por aí, muito bom. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, eu deveria ter falado no começo do papo, não é só que você trabalha com música, você vive da música mesmo, você paga todas as suas contas, você mora sozinha, pagando tudo com o seu trabalho, né? Só de edição. Ah. Então. Eu pago tudo com as minhas coisas, só de edição e afinação, entendeu? É mais. Eu me concentrei nisso, é o tal do Ceno Azul e Nixar, né? O Nitin Dal, que é do outro podcast lá, que a gente gosta. Do... Então... Six Figure Home Studio. Isso. É demais. É o Nitin Dal. Pois é. É até legal falar um pouco sobre isso, que é o que eles falam lá, é que assim, a gente, quando começa, a gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente quer fazer tudo, né? E quanto mais nichado você fica, às vezes é melhor. É melhor às vezes você ser o cara que mixa metal extremo, e todos os caras de metal extremo querem mixar com você, do que você é o cara que mixa, que ninguém sabe quem você é, o que você faz, né? Eu falava isso também, tinha uma época, eu trabalhei com a Luísa Posse, por exemplo, né? A Luísa é sensacional, canta muito, gente finíssima, assim, tudo mais, mas a Luísa, assim, ela é roqueira, mas a mãe dela canta MPB, então ela é MPB também, e ela gosta de dance music, você entendeu? Ela tá à vontade ali dentro da coisa dela. Então, na mesma época que a gente trabalhou, tinha, sei lá, sei lá, a Pete, que era cantora de rock, tinha a Vanessa, que fazia pop, entendeu? E tinha, vamos dizer, várias pessoas que tinham aqueles nichos, né? Específicos, e tinha a Luísa, que a Luísa fazia tudo, mas fazendo tudo, basicamente não fazia nada, você entendeu? Assim, ela teve, claro, músicas de sucesso, teve destaque, teve música em novela, tudo mais, mas não era uma cantora que você pensava nela, assim, essa cantora e tal, não ficava tão evidente quanto ficava a Pete, por exemplo, entendeu? Que era a cantora de rock, porque é o nicho, né? Pegou um nicho ali. É, eu acho que tem um pouco a ver com esse negócio de passar as etapas também, nichar, é tipo assim, você ser assistente, você tá meio que nichando ali, você não tá abraçando o mundo querendo ser produtor, querendo ser mixador, então tem, eu acho que linca isso daí bem, e foi isso, eu editei muito tempo sertanejo também, hoje que eu tô abrindo um pouco a essa questão, que o lance dos DVDs já diminuiu muito, então, e é legal também, abraçar outros sons, dá uma variada, sim, dá uma variada, é bom, então, eu acho que a parte de nichar é muito importante, opa, deu uma travadinha, mas voltou, eu falei de dar uma variada, você tava falando? Sim, que é bom também dar uma variada pros ouvidos, né, e, e eu acho que tem a ver com esse lance que eu acabei de falar, e é importante, pra seguir uma carreira tipo Carlinhos, o Carlinhos, meu, muito nichado, e tá super bem, entendeu? Enquanto muita gente que grava mix, amasteriza, edita, tá, tá sofrendo, tá sofrendo, então, eu acredito muito nisso. É, demais, é, você tá falando de, a gente tava falando de variar aqui, eu lembro que uma vez eu gravei, três discos na sequência, sei lá, Charlie Brown Jr., Tijuana e CPM 22, tudo disco de guitarra, isso, aquilo, aí entrou o salgadinho pra fazer, eu falei, graças a Deus, um cavaco e um surdo, eu não aguentava mais, é, todo dia, te juro, eu precisava dar uma variada, aí fizemos o disco de samba inteiro, no final já tava de saco cheio de novo, já voltei pras guitarras, porque samba não é minha praia, né, embora ele seja muito bom, mas assim, já tava de saco cheio de novo, terminei o disco, né, e pude seguir minha vida, né, então, mas eu precisava daquilo, porque enche o saco, você fica, sei lá, três discos, dava, sei lá, quatro meses e meio, cinco meses de trabalho, sabe, só guitarra, 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 todo dia, entendeu? Cança, cança mesmo, imagina eu, sete anos ouvindo Vaneira, aí eu tô enjoada, eu nem escuto mais no Spotify, tipo, ah, nas festas dos amigos, não, põe outra coisa, minhas playlists, é só música dos anos 90, eu só escuto, eu não aguento mais sertanejo, música atual, eu não aguento. Eu tô numa fase de ouvir rock progressivo dos anos 70, entendeu? Eu tô ouvindo coisa pra limpar o ouvido, assim, e eu lembro que a gente tava gravando o resgate no estúdio do Ivan, e o Ivan ficava mixando na sala em cima, e a gente gravando na sala embaixo, e aí dá aquela pausa, vai no banheiro, tomar uma água, alguma coisa, eu subia lá e dava um olhar, né, o ouvido aí tava, tuc, 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 beleza, aí, sei lá, duas horas depois eu subia, tuc, 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 eu lembro que assim, eu subia umas quatro vezes, na quarta vez eu falei, pô Ivan, você tá devagar, tá na mesma música, ele falou, não, é a sexta de hoje, então, porque era tudo igual, eu falei, mas é tudo igual, ele falou, é tudo igual, é tudo igual, a gente varia nos detalhes, a gente varia numa introdução, isso, aquilo, mas tudo acaba em pizza, chega uma hora que tuc, 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 beleza, além de ter isso também, uma coisa legal da edição e da preparação da sessão, ele tinha uma equipe lá, tinha o guest trabalhando com ele, tinha o pepato e tudo mais, então a parte musical era muito boa, a parte gravação era muito boa, a parte edição era muito boa, e ele pegava a sessão pronta pra fazer, na hora de mixar, ele tinha o setup dele já tudo meio montado, com os presets que ele gosta de reverbs, com os equalizadores que ele gosta pra caixa, pra bumbo, isso, aquilo, então a coisa se torna tão mais prática, e principalmente quando era o DVD, porque o DVD você quer uma unidade de som, um som meio parecido entre uma música e outra, então mais ou menos o mesmo som de bumbo, isso, aquilo, então o cara mixa muito rápido, com muita qualidade, muita qualidade mesmo. Sim, então esse processo de terceirizar, isso que é legal também, terceirizar as funções, acelera, se as pessoas tivessem mais consciência disso, e soubessem o quanto contratar os indianos, se fosse bom, aí, vixe, tinha espaço pra todo mundo, pra quem tá começando, começar a editar, tinha aí quem tá mixando e tá se ferrando, porque tem que editar a sessão antes, ia liberar espaço pra curtir a família também, ou poder mixar mais, e ganhar um pouco mais de dinheiro, entendeu? Claro. Porque enquanto você tá editando uma música, você podia tá mixando outra. Claro, sem dúvida. Então, eu acho, essa parte de terceirizar, e cada um fazer um pouquinho, acho que todo mundo tem só ganhar com isso. É, com certeza, com certeza. E é importante, por exemplo, quem mixa, eu acho legal saber editar bem, pra saber contratar a pessoa bem também, né? Se não, você manda pra qualquer pessoa, que nem minha mãe falava muito assim, que quando eu era criança, minha mãe mandava arrumar a casa e tal, e eu, ah, mas quando eu for adulto, eu vou contratar uma empregada pra mim, ela, não, mas você tem que saber fazer, pra você saber se a empregada tá fazendo direito. Sim, sim, E até hoje, eu não consegui contratar ninguém, e eu tenho que fazer, ainda bem que eu aprendi. É, porque você fica tão chato com a coisa, você fica tão meticuloso, que é difícil pra, né? Pois é, aí, foi bom eu ter aprendido, e se um dia eu precisar, eu vou saber, fez direito, não fez direito. Sim. Né? E isso é muito importante também, a gente saber dessas coisas, por isso que é legal passar por etapa, né? O dia que eu for produzir, na hora que eu for contratar um editor, eu vou saber, eu editou bem, não editou bem. Exato, exatamente. Eu queria falar só de mais uma coisa, esse microfone que você tá usando aí, foi você que montou, né? Foi. 4, 2, 1, montei lá na Alemanha, na fábrica da Sunrise, até hoje eu não acredito, viu? Eu falo aqui, mas é como quase que não fosse realidade. Pô, você montou, os caras te deram o microfone, né? Ganhei o microfone. Pô, não me deram o microfone, eu vou voltar lá de novo, vou pedir o microfone pra mim, não me deram. Eu não montei o microfone, não me deram o microfone, eu fiquei meio, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei triste, eu falei assim, pô, que sacanagem, Mas tudo bem, tem volta. Quero uma segunda turma aí, quero uma segunda. É surreal, né? Eu vou pegar aqui, peraí, vou pegar. Tem a caixa. Ó, tem a caixa. Ganhei na caixa, o cara tirou, ele passou lá na máquina, passou lá na máquina de teste, isso, pra saber se tá dentro do padrão, aí ele colocou o microfone, colocou, imprimiu o negócio, colocou assim, tô. Você tá doido, nossa, foi demais. Foi demais, que experiência. Surreal, né? E que poucas pessoas no mundo tem, né? Porque nem os gringos tem essa possibilidade, assim, é um negócio que, que é o, é o pessoal da América Latina que faz isso. É. Os outros gringos não fazem. Eu fui, não sei se um ano, dois anos antes que você foi, uma coisa assim. É, é uns dois anos, uns dois anos, acho que foi. E, e é muito legal, porque, nossa, o cuidado que os caras têm pra fazer a coisa, você se sente um bosta, né? Você fala assim, eu não sei fazer nada mesmo, esses caras que sabem, né? Porque é muito preciosismo pra tudo, né? É. Nossa, é demais. Eu lembro dos fones que, você tem um, um HD 600, é isso que você tem? 650. 650, é, que é um ótimo fone e tal. Mas eu gosto, eu gosto muito do HD 600 e tal, e tinha lá um HD 600, eu testei, falei, porra, legal, pra mim parece duas Genelec na orelha, tô feliz pra caramba, né? Aí tinha o 800, coloquei o 800 e eu falei, porra, velho, legal, Tá cremoso, né? Aquela coisa. Aí tinha o, o HD1, acho que é o nome dele, eu não me lembro, que é o HD1, acho que é o HD1, que é o, ele substituiu o Morpheus, né? Que era o fone que eles ficaram 12 anos desenvolvendo, o fone, ele não é dinâmico, ele é um fone que vai, força pra ele, vai 220 para o fone, ele tem uma placa de ouro, de não sei quantos nanos, enfim, é todo cheio de frescura, é uma caixa de mármore, que você liga, de 20 válvulas, sei lá, sobe 8 válvulas, e daí ele abre uma tampa assim, você tira e tal, na hora que eu coloquei aquele fone, eu falei, ah, velho, vocês acabaram com a minha vida, o fone custa, acho que é 45 mil euros, uma coisa assim, eu falei, eu jamais vou poder comprar um fone desse, vocês acabaram com a minha vida agora, porque eu estava tão feliz com o HD600, o HD600, ele é caro, entre aspas, mas é um viável, ok, dá pra gente comprar e tal, e eu fiquei tão decepcionado, na hora que eu coloquei aquele, eu falei, nossa, esse aqui eu não vou comprar, 50 mil euros, não dá pra mim não. O que eu achei muito legal também, foi conhecer a fábrica da Neumann, dos monitores, foi muito legal também, ver todo o processo, que ele se importa até com a cola do negócio, é uma loucura, e eu viajei um pouco antes pra Alemanha, eu aproveitei a passagem, falei, ah, já que a passagem é cara, deixa eu conhecer a Europa um pouquinho antes, aí viajei antes, então eu já tava um pouco mais inserida na história ali, eu visitei antes campo de concentração, passeei pelas ruas, andei muito, meu, eu emagreci nessa viagem, de tanto que eu andei, não peguei Uber, tudo dá pra você fazer a pé lá, né, então o respeito que eles tem de, de farol verde, farol vermelho, sabe, não tá passando o carro, mas se você passar no farol, fechado pra você, eles te olham feio, não gostam, eu fui olhado feio duas vezes, é, 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 é um negócio assim, de louco, hábito, então, porque você, você tá passando, é, tipo assim, se a, se a criança vê, você tá ensinando coisa errada pra criança, entendeu, então eles não gostam, é um negócio assim, é surreal, Alemanha no geral, é surreal, assim, tudo me encantou lá. Eu fiquei bem, bem impressionado também, achei muito legal, molecadinha, não sei se chegou a ver uma cena dessas, molecadinha indo pra escola, tipo, os moleques de 5, 6 anos de idade, tudo de patinete, assim, uns 10, um atrás do outro, aí eles param no farol, aí o farol tá aberto, aí o carro para, aí passa toda a molecada, tal, aí depois seu carro segue, sabe, fala, caramba, que coisa legal, assim, e aqui é aquela parte onde fica a fábrica mesmo, que é mais interior, né, então tem todas aquelas casas mais coloniais e tudo mais, que coisa linda aquilo, né. É lindo, né, o silêncio e verde, nossa, é encantador, assim, encantador. Eu lembro que, aquele microfone MK4, MK8, que eles têm, eles têm um, que é só cabioide, né, que é o 4 e o 8, ele é, ele tem a figura do 8, tem, Omni e tal, e é um microfone barato, assim, né, um microfone, sei lá, acho que 300 dólares, alguma coisa assim, né, pensando, e eu tava conversando com o cara, eu falei assim, pô, e comparando, por exemplo, com o 87, essas coisas, o que que você diria, assim, é tão bom quanto, é inferior, ele falou assim, eu não diria que é tão bom quanto, mas a gente tem muita dó de cobrar somente isso por ele, ele falou, ele falou, a gente tem muita pena de cobrar somente isso por ele, porque ele vale muito mais do que isso, mas não faria sentido a gente cobrar mais, entendeu, eu achei muito legal, daí eu peguei um deles pra testar, tal, fiquei um tempo muito legal assim, muito legal também, é meio um 414 assim, mas eu achei mais interessante até, que o 414, e tipo, metade do preço, metade do preço no 414, tudo bem que o 414, eu tava com o MK4, que é só cardioide, né, então o 414, tinha que ser o 214, é, exatamente, tinha que ser o 214, mas 214, não sei, valor também, quanto que será, uns 400, uns 2 mil, ah, reais, reais, reais eu não sei, não sei também, mas enfim, mas foi uma coisa muito legal, essa viagem, eu não ia, o Beto insistiu, 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 me fez ir, e eu agradeço muito a ele por isso, porque eu sou bichinho do mato, né, bicho, eu fico dentro, até o pessoal tá falando, ah, e ter que ficar dentro de casa, é complicado, eu falo, eu não sei, eu pra mim, eu fico. Eu também, eu tô acostumada, eu tô acostumada. pra mim eu fico, minha mulher tá desesperada, tadinha, querendo sair, e eu aqui tô, tô de boa, entendeu, pra mim não é muito esquisito, então eu sou bichinho do mato mesmo, fico escondido dentro de casa, eu não estranho, mas, é, o pessoal tá estranhando, né, pra mim, quando foi pra nós, aquele estresse, puta, vai pra outro país, e não sei o que, nossa, foi tão bom, tão legal. Foi, né, nossa, foi realmente demais, assim, é uma experiência que eu vou guardar pra sempre no meu coração, ainda tenho, esse microfone dá até dó de usar também, viu, vontade de, 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 enquadrar em um quadro, enquadrar total, mas, é o que eu tinha pra fazer, os vídeos, aí tá me salvando aí, ó, que beleza, ainda tá me salvando. Veio na hora certa, é isso aí. Veio na hora certa demais. Maravilha, pô, vamos encerrar por aqui, você quer deixar algum recado? Ó, uma coisa legal, assim, pra encerrar, que as pessoas perguntam, ah, como é que faz pra ser assistente hoje, ah, porque tem pouco estúdio, né, então, assim, eu acho que a gente tem que, se atualizar também, parar de procurar emprego, como se fosse 10 anos atrás, né, então, tem pouco estúdio comercial, mas tá tendo muito estúdio de produtor, né, então, às vezes, não procurar trabalhar em estúdio em si, e sim procurar, trabalhar com produtores, ou com engenheiros, na verdade, foi assim que eu fiz, né, eu passei por dois estúdios rapidamente, o que, onde eu fixei mesmo, foi com engenheiros de mixagem e produtores, né, então, e tem muito produtor trabalhando sozinho, que seria muito interessante ter um assistente, ter uma segunda mão ali, pra montar sessão, pra conversar, ou com o cliente, tipo, baixar os arquivos, ou editar mesmo, montar sessão e tal, então, a gente tem que, só expandir, assim, um pouco a visão, pensar fora da caixa, que a gente consegue, e com certeza, os produtores também, que estão trabalhando, estão se ferrando, trabalhando sozinhos, vão querer contratar alguém, né, e, é uma experiência muito legal, trabalhar pra outra pessoa, ter novos ares, conhecer outros processos, conhecer processos, que a gente nunca vai ver num tutorial na internet, que é muito além de áudio, entendeu, nossa carreira é muito além de áudio, então, a gente tem que passar por umas coisas antes também, que eu acho legal, e recomendo, assim, e aproveitar a internet pra isso, né. Sim, porque, isso que eu ia falar, porque, antigamente, pra você poder trabalhar pra um outro produtor, você tinha que estar na mesma cidade que ele, hoje não, hoje você pode estar em países diferentes, você pode estar preparando sessão pra um cara que tá na Malásia, não é isso? Exatamente, exatamente, é que nem os carinhas do 4 Horas lá, contratam os indianos, eles estão nos Estados Unidos, até contratam indianos, não tem, então, assim, com a internet, não se limitem, né, não tem por que se limitar, é essa minha mensagem final, que muita gente me pergunta sobre isso, e eu acho que é só uma questão de pensar um pouco fora da caixa, aproveitar aí o que a gente tem, ainda mais agora na época de coronavírus, trabalhar num mesmo ambiente, é ruim, não é indicado, então, tentar já pensar nessa forma de como trabalhar pela internet, eu já venho fazendo isso há muito tempo, então eu sei que dá certo, de montar sessão, de editar, e tudo da minha casa, entendeu? É só pensar isso, e também, fazer com que os produtores enxerguem, também que pode ser uma coisa boa, focar no que interessa, então você quer ser produtor, foque em fazer os arranjos, em produzir, em mixar, deixa as outras etapas, para quem está querendo começar, né, as etapas mais, tipo, mais chatas, para quem está querendo começar, que aí todo mundo ganha um pouquinho, todo mundo se ajuda, e, acho que, melhora para todo mundo, de alguma maneira. Isso é uma coisa que, eu fui parar para pensar nisso, assistindo aquele podcast mesmo, o Six Figure Home Studio, que o cara fala uma coisa interessante, às vezes você faz um trabalho, vamos dizer, eu pego uma música para mixar aqui, eu perco dois dias, entre editar, organizar sessão, mixar e masterizar a música, e aí quando eu vou ver, esses dois dias me levaram 20 horas, e eu penso assim, eu recebi, sei lá, tanto para fazer isso, e aí eu divido isso, as minhas horas por esse tanto, então é quanto eu ganhei por hora. E é uma conta muito burra, porque o que acontece, você pode ter, às vezes, uma pessoa para editar para você, ou uma pessoa para masterizar para você, que pode te cobrar um valor, abaixo do que você cobraria por hora, entendeu, e você pode se especializar, no que você faz de melhor. Então vamos dizer, ah, eu masterizo bem, tá, então vou contratar uma pessoa, para fazer a edição, uma pessoa para mixar para mim, e eu vou me dedicar, para a masterização. E aí eu perco o meu dia, para masterizar, que é o que eu ganho mais, então em vez de eu ganhar, sei lá, 50 reais por hora, eu ganho 200, 300 reais por hora, masterizando só, só fazendo masterização. Em vez de trabalhar 20 horas numa música, eu trabalho de uma hora na música, ganho os meus 300 lá, entendeu. Exatamente. É uma visão que as pessoas não conseguem ter, geralmente assim. O pessoal sempre fala assim, eu não tenho um assistente, porque eu não ganho o suficiente para isso. Não, você não está ganhando o suficiente, porque você não tem um assistente. Entendeu. Exatamente. É muito isso, é muito isso, Paulo, é essa mensagem final mesmo, que eu quero dar, tanto para quem está começando, quanto para quem está trabalhando e está se ferrando, porque não tem tempo para a família, tem que pensar nisso. Tem muita gente que aceitaria fazer um estágio. às vezes falar sem grana, ainda mais que pela internet não tem custo de transporte e tal, tentar negociar com a pessoa, vamos tentar fazer um mês, vamos ver se as coisas melhoram, eu com o assistente, vamos ver se consegue uns trabalhos a mais, e aí vai começar a rolar um dinheiro. Não sei, tem gente que pela experiência toparia fazer sem grana rolando. E é muito louco o seguinte, aí você está falando da iniciativa partindo do produtor, vamos dizer, do engenheiro de mixagem, essas coisas dele contratar. Se o cara quer trabalhar como assistente, se ele partir com essa iniciativa para cima do produtor, isso valoriza absurdamente mais. O cara entrar em contato com o engenheiro de mixagem e falar, cara, não sei se você já tem alguém que prepara as sessões para você, eu acho que se eu preparar para você, você vai ganhar mais, porque você vai poder focar mais no seu trabalho, isso, isso, aquilo e tal. Deixa eu fazer uns trabalhos para você, eu faço, sei lá, três músicas aí para você, de graça, de repente, entendeu? Num valor de custo, e aí a gente conversa um valor que vale a pena, tal, não sei o que. Nossa, se alguém me liga com esse papo, eu falo assim, porra, esse cara é bom, velho. Exatamente, mas é isso, é muito isso. A proatividade, ela é muito mais importante do que qualquer conhecimento de áudio, para a gente, entendeu? Proatividade, eu acho que foi a proatividade que me trouxe até aqui também. Sem dúvida, sem dúvida, é o que eu te falei, quando eu te conheci, você era quem mais fazia pergunta, você foi no workshop, depois você foi trabalhar, você está sempre fazendo, entendeu? Por isso que eu achei que ia ser um papo legal a gente aqui, porque você está sempre buscando, entendeu? E tem que ser isso, principalmente, eu sou da geração pré-internet, então o que acontece, muita coisa é mais difícil para a gente assimilar, conforme você vai ficando mais velho, é mais difícil de assimilar, mas eu ainda me adapto bem, eu ainda não estou tão mal assim, tem gente que está bem pior, mas assim, o pessoal que está começando agora, o pessoal que nasceu aí, sei lá, dos anos 90 para cá, vamos dizer assim, cara, tem tanta, essa coisa da proatividade, não é comum para eles, e quando aparece um, o cara ganha o mundo, entendeu? O cara ganha porque todo mundo quer isso, todo mundo quer uma pessoa que chega e fala para você, não, vamos fazer isso, vamos fazer, e segue, sabe? Todo mundo quer. É isso que eu estou te falando, as pessoas ainda estão pensando, ah, quer trabalhar em estúdio, mas pensa que, fica imaginando o estúdio lançar uma vaga de assistente. Exato. Nunca. A gente tem que parar de pensar disso como há 10 anos atrás, não é assim. E eu nem sei como era 10 anos atrás, na verdade, do jeito que eu consegui, foi tudo contato, tipo, ah, eu conheço alguém, o primeiro estúdio que eu trabalhei, isso porque a gente ia encerrar, né? Não. Mas beleza. O papo está bom, sai. Em janeiro, que nem eu te falei, em janeiro começou as aulas da faculdade, né? E aí, em janeiro também, o Marcos Klein, que é o guitarrista do Traje. Você sabe que ele é meu amigo há muitos anos, você sabe disso? Não, mas eu imagino. Ele era a hold do Viper junto comigo. Olha, que moça. Ele tinha uma banda de metal, eu tinha uma banda também, a gente se conhece desde, putz, 90, mais ou menos. A gente é brother faz isso. Olha só. Então, e eu conheço ele porque ele é palmeirense roxo, e eu também. Exato. E ele é guitarrista, tal, e aí, coisa de Twitter. Hoje não, já faz uns 10 anos, 15 anos, sei lá, que ele está no Traje. Isso mesmo, acho que uns 10. Foi bem quando eu comecei a faculdade, ele entrou no Traje, se eu não me engano. E aí, em janeiro, ele fez, ele estava oferecendo, tipo, aulas nas férias. Eu falei, eu quero, meu palmeirense preferido, guitarrista, puta guitarrista, tal, quero fazer aula com ele. Aí, eu fiz um mês de aula com ele, e eu falei, ó, eu estou fazendo aula de guitarra com você, mas eu gosto mesmo de estúdio. Aí, ele, pô, meu amigo tem um estúdio, ele está precisando, vou te indicar. Foi assim, entendeu? O estúdio estava precisando, mas ele não publicou que, ó, estamos procurando. Não funciona assim na nossa área, ainda mais no dia de hoje. Sim. Né? Então, assim, a gente é que tem que ir atrás, porque até os estúdios grandes, se você chegar com uma proposta boa, pode ser que pinte alguma coisa, entendeu? Sim. Eles estão precisando de se renovar, então, está precisando muito mais de ideia do que alguém para ficar enrolando cabo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Alguém, tipo assim, por exemplo, você quer ser assistente de estúdio, mas hoje, por exemplo, é importante tirar fotos boas. É verdade. É verdade. Para postar um assistente que, de repente, seja ligado em Instagram e faça toda a correria de Instagram do estúdio. Exatamente. Isso é muito mais importante do que, ah, ficar enrolando cabo. Se não tem cliente, não tem emprego para você. Então, se você chega no estúdio, ó, eu manjo de Instagram, eu sei tirar fotos boas, você me contratando, a gente vai conseguir atrair mais cliente, você está contratado na hora. Agora, se você ficar, oh, eu me formei em produção musical, eu queria saber se tem uma vaga. Esquece. Esquece. Ah, só uma pergunta. Você já usou o seu diploma de produção musical para alguma coisa? Não. Eu imaginei. Até hoje. Até hoje. Meu diploma é de 2012, nunca usei. Nunca te pediu. Não sei se vou usar. Não. Nem sei se eu vou usar. Não sei se eu quero fazer pós, assim. Eu não estou dizendo que não é válido, mas tem muita gente que entra em contato e fala assim, ah, eu queria trabalhar no estúdio, então vou estudar produção musical, né? Eu falo, não, se você quer trabalhar no estúdio, vai trabalhar no estúdio, né? Começa servindo café, entendeu? Exato. trabalhar no estúdio é isso, né? Aprende e tira foto, é muito melhor do que ter um diploma. Exato, exato. Pô, se o cara souber fazer divulgação no Facebook, né, bicho, fazer para público específico, nossa, ninguém vai adorar. Porque muitos desses estúdios são pessoas mais velhas que não têm conhecimento nenhum dessa área. Exatamente, que ficaram para trás, porque acontece, é difícil de acompanhar, o mundo mudou muito rápido, né, então é difícil. Então, se você chega num estúdio que você vê que está meio capengando, sei lá, está meio sem cliente, você chega com um projeto, ó, eu tenho esse projeto aqui, vamos fazer, se der certo, a gente depois negocia um salário, ou sei lá, que seja só naquele período também. Pô, se você colocar cliente ali lá dentro, o cara, o cara não te larga. É verdade. Né, então a gente tem que pensar de forma diferente. A nossa carreira, não, assim, eu não vejo como conhecimento de áudio, assim, eu vejo muito mais além, entendeu? Muito mais além. E eu acho que as pessoas estão muito fechadinhas aqui, ai, eu tenho que mixar bem, ai, não sei o quê. Tipo assim, eu fui contratada, todo esse tempo, todas as pessoas que me contrataram, não me contrataram, não queriam saber se eu mixava ou não. Isso nunca foi importante, entendeu? Então eu sempre trabalhei, e, e, pras pessoas que mixavam, e isso não, eu não precisava mixar, né? Chegar nesse ponto não era necessário, então eu fazia o básico bem, e foi isso que, que, que gerou tudo. Pois é, e que banca minhas contas até hoje, entendeu? Então, a pessoa que tá começando, é aquilo que eu falei do degrau, tá pulando os degraus, e aí ela não mixa bem, ela não vai conseguir trabalho, de, falando que tá mixando, assim, ela não vai, o assistente, tipo assim, ele tem que saber editar bem, ele tem que montar a sessão, ele não tem que saber mixar, né? Então, é isso de, a questão de pular as etapas, e tudo mais, e quem sabe, por que não? Até pela internet, você ajudar o produtor, né? Até pela internet fazer essa divulgação. Claro, claro. Não precisa ser só montar a sessão também, pode ser isso, pode divulgar, pode ajudar a fazer vídeos, a gerar conteúdo, é isso aí, e os produtores, eles têm dificuldade, porque tá todo mundo trabalhando sozinho. Sim. Se abrir a mente desses produtores, pô, todo mundo vai trabalhar. Hum, é verdade. Né? Eu ia, eu ia trabalhar e levava, eu tenho uma câmera fotográfica legalzinha, eu ia trabalhar e levava a câmera, né? E tirava foto de um monte de coisa, E tal. Aí, uma vez o cara falou assim, pô, mas você tá tirando foto de tudo? Eu falei, pera um pouquinho, peguei o cartão, coloquei no computador, eu falei, dá uma olhada ali, caramba, velho, cada puta foto legal, você pode me passar? Eu falei, tô tirando pra você, pode levar, tal. Aí, minhas fotos, o cara publicou pra um monte de coisa, sabe? Tô tirando pra você, justamente. Justamente, isso agrega valor demais, né? Então, a gente tem que atualizar, hoje é Instagram, hoje é Facebook, hoje é saber publicar, é saber divulgar, então, não é só áudio, não. O áudio tá quase, quase secundário, eu diria. É chegar com uma ideia boa, é atrair cliente, é isso aí que mais importa, eu acho. É mesmo porque o áudio, a gente faz com uma certa naturalidade, né? A gente já não precisa pensar muito, assim, então, tipo, mixar uma música pra mim é muito natural, fazer um anúncio no Facebook é totalmente cerebral. Sim. E tem outros caras que pra fazer o anúncio é uma coisa que eu quero, ah, isso aqui eu faço 20, 30 por dia, manda aí que eu faço. Com as mãos nas costas. É, entendeu? Então, né? Mas é isso aí, e justamente. Meu, muito bom falar contigo, muito legal, acho que o pessoal vai curtir aqui o esquema todo, vai curtir esse papo aí. Espero que sim. Bom demais. Então, a gente se fala em breve, brigadão, até uma próxima. Eu que agradeço, também. Tchau. Tchau, tchau, até mais.